Senhoras e senhores, autoridades presentes, conselheiros, presidentes e representantes internacionais de arquitetura e urbanismo e espectadores do 2º Fórum Internacional de Conselhos, Ordens e Entidades de Arquitetura e Urbanismo do CAU-BR, desejamos as boas-vindas a todos os presentes e aos que nos assistem via transmissão. É com satisfação que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil organiza este 2º Fórum Internacional de Conselhos, Ordens e Entidades de Arquitetura e Urbanismo. Para esta edição, o tema escolhido foi Mobilidade Profissional Internacional. Estamos muito honrados em poder celebrar o 2º Encontro de forma presencial, em um espaço de notória qualidade arquitetônica e paisagística, a sede da Embaixada de Portugal em Brasília, projetada pelo renomado arquiteto português Raul Chorão Ramário e gentilmente cedida para a realização do evento pelo Embaixador Luiz Faro Ramos e o Instituto Camões, a quem reiteramos mais uma vez os nossos agradecimentos. Com esse encontro, pretendemos estreitar relações com nossas congêneres de todo o mundo, em especial as de países lusófonos e pan-americanos, no guarda-chuva dos acordos firmados pelo governo brasileiro com o Mercosul e com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Aproveitaremos a ocasião para discutir as transformações no mundo digital e as perspectivas e experiências de mobilidade dos arquitetos e urbanistas para além das fronteiras geográficas, desde a formação ao exercício profissional. Para garantir a consistência desse debate, ficamos honrados em contar com a contribuição e a experiência das organizações nacionais e internacionais aqui presentes, tanto de maneira virtual como fisicamente. Para expandir o alcance de nossa mensagem, contamos com a contribuição das autoridades brasileiras aqui presentes e de todos e todas que nos assistem. Gostaríamos de registrar nossos especiais agradecimentos ao CAU-DF e ao CAU-Santa Catarina por fazerem possível este evento. Repassaremos agora algumas instruções importantes sobre o funcionamento da ferramenta para os que estão no formato remoto. Pedimos que mantenham suas câmeras sempre abertas, se possível, para que possamos capturar registros ao longo do evento. Pedimos também que abram seus microfones somente quando forem falar e que entre uma fala e outra de cada palestrante faça uma breve pausa de um ou dois segundos para que os intérpretes possam alternar os idiomas sem que a tradução fique com atraso. Aos que estão na sala, pedimos por gentileza que mantenham seus celulares em modo silencioso. Informamos que a gravação deste evento será disponibilizada em seguida no canal do YouTube do CAU-Brasil e que todas as informações sobre a programação podem ser consultadas no endereço eletrônico www.caubr.gov.br barra 2 Fórum Internacional Senhoras e senhores, neste momento, iniciaremos o segundo dia do evento com uma contribuição inspiradora, uma apresentação sobre a Lei de Qualidade Arquitetônica recentemente aprovada na Espanha. Convidamos para compartilhar conosco essa importante conquista o Conselho Superior de Colégios de Arquitetos da Espanha, representado pela sua presidente, Marta Valhoceira, e o seu vice-presidente, Juan Antônio Ortiz Orueta. Eu gostaria primeiro de enviar do Conselho de Arquitetos uma saudação carinhosa a todos os participantes do nosso fórum e agradecer especialmente ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e à sua presidente pela oportunidade que nos ofereceu de participar deste fórum. Estes fóruns sempre permitem compartilhar visões, conhecimentos, projetos e compartilhar também diferentes formas importantes nessa nossa profissão. eu gostaria de dizer que neste momento nós, os arquitetos, temos um grande objetivo, estamos já sofrendo de forma os efeitos da mudança climática, a crise sanitária que ainda estamos enfrentando, estamos sofrendo, e as dificuldades que nós estamos tendo. Então, gostaria de agradecer novamente por esta oportunidade de poder compartilhar com vocês o meu conhecimento. Estamos passando por muitas mudanças, mudanças importantes e assim observamos que a arquitetura e o urbanismo estão se adaptando e vai ter um papel fundamental. Gostaria de destacar o papel do Conselho, um papel muito importante de administrar os colégios, o som não está chegando com qualidade. Perdão, senhores. Com administrações públicas e além disso, os profissionais que estão envolvidos, além da importância de fortalecer o nosso trabalho, a nossa atividade e dar resposta a todos os projetos que nós estamos envolvidos. Temos a responsabilidade coletiva e assim podemos contribuir com toda a nossa experiência. E além disso, como resultado desta colaboração, nós na Espanha aprovamos recentemente no dia 16 de junho a Lei da Arquitetura e gostaríamos de destacar dentro desta lei que ela foi aprovada com muito consenso por parte de todos os políticos, todos os grupos políticos envolvidos que existem na Espanha neste momento. Gostaria de destacar que depois Juan Antonio Ortiz vai explicar como funciona. Ele vai fazer uma breve introdução. Então, ele reconhece a arquitetura como um bem muito importante e, portanto, apresenta alguns pontos comuns para todos no contexto profissional, na administração pública e também na sociedade de forma geral. Então, neste contexto, ele se preocupa pelo entorno, pelo papel que nós temos e, além disso, devemos seguir e deixar lições para as futuras gerações. Então, graças à arquitetura, consigo passar vários elementos, consigo compartilhar o meu conhecimento e precisamos proteger o nosso patrimônio, o patrimônio histórico arquitetônico que forma a arquitetura contemporânea e também com relação ao contexto urbano e rural e, principalmente, o cuidado que é muito importante. os valores no meio ambiente. Então, tudo isso deve ser considerado, deve ser valorizado e isso vai ajudar para podermos realizar esse trabalho de forma conjunta e, assim, da Espanha, do Conselho Superior de Arquitetura, conseguimos, então, esse resultado tão importante para todos. não quero estender-me, então, agradeço. Vai agora o vice-presidente apresentar um pouco, vai fazer uma explicação além do que seria a arquitetura, do que vocês conhecem como a profissão e, portanto, reiterando o nosso agradecimento por poder participar deste fórum, desta oportunidade. Então, passo a palavra a ele. Muito obrigada. Obrigada, Presidenta. Obrigada, Presidenta. Muito boa tarde. Primeiro, gostava de agradecer também e cumprimentar a todos os colegas do CAO e o resto dos assistentes de todos os conselhos de âmbito internacional e nacional. Nós tivemos a ocasião de nos conhecer durante o fórum AHA em Madrid com alguns de vocês e partilhamos essas experiências tão interessantes. E terei todo o prazer também de partilhar convosco a nossa experiência, o nosso trabalho institucional e, como estava a dizer, a Presidenta falar da nova lei de qualidade da arquitetura em Espanha. E agora, com licença, mudo para espanhol que acho que está muito mais precisa a minha exposição. E dado que contamos com intérpretes, vou apresentar e compartilhar para... Vou compartilhar, vou mostrar para vocês todas as minhas experiências. Então, agora, eu vou falar em português. Ou vou falar... Perdão, vou falar em espanhol para que os intérpretes passem para o português. Conseguem ver a apresentação? Agora. Bom. Não. Bom. Ainda não. Agora sim. Pronto. Perfeito. Perfeito. Antes de começar a explicar para vocês a nova lei de arquitetura, eu queria também situar um pouco o contexto do exercício profissional da arquitetura na Espanha. Também para mostrar esse contexto dentro do tema do fórum que está sendo realizado nestes dias no Brasil. E, por esse motivo, eu começo com alguns dados do exercício profissional no nosso país. perdão? Perdão? Agora sim. O número de arquitetos colegiados na Espanha está próximo dos 50 mil. Isso quer dizer que são arquitetos que exercem a profissão normalmente assinando projetos ou dirigindo obras, mas existem mais arquitetos que exercem o serviço de outros estudos na arquitetura, mesmo que não assinem, ou em empresas, ou no âmbito de outro tipo de atividade, próximo, por exemplo, agora, próximo da atividade imobiliária. Eu tenho um problema para avançar, não estou conseguindo avançar. Então, com relação à habilitação para o exercício da arquitetura na Espanha, para outros arquitetos que vêm de países diferentes, que na Espanha é imprescindível contar com a titulação de arquiteto para exercer. E não devemos confundir com outra profissão chamada arquitetura técnica, que também é semelhante. Nosso país poderia ser semelhante ao que nos outros países que não existem, são os engenheiros civis, corresponde aos engenheiros civis. Agora, a parte da edificação. Também temos a circunstância de ser país da União Europeia, como todos sabem, o qual facilita o exercício profissional arquitetos de qualquer país, incluindo a União. Sempre que isso cumpram com os padrões mínimos de formação que estão harmonizados a nível europeu. Mas, além disso, estão as circunstâncias de possíveis novos acordos no que se está trabalhando e o que estamos vendo também, por exemplo, no Mercosul. Estivemos conversando precisamente sobre isso no nosso encontro com representantes do CAL no Fórum aqui em Madrid. A nossa formação acadêmica para o exercício profissional requer seis cursos, seis anos de universidade que constituem um título que não habilita para assinatura de projetos, mas se complementaria com um mestrado em um curso que possibilitaria e um projeto fim de carreira. É o que verdadeiramente possibilita a obtenção deste título que permite o exercício da profissão do ponto de vista mencionado. não precisamos contudo nenhum tipo de de prática de práticas prévias que em outros países com certeza muitos dos seus são necessários. Para o exercício posteriormente obtenção do título ou homologação no caso de arquitetos estrangeiros estaria obrigada a essa parte do colégio esse preparo que dá uma composição uma formação a mais uma formação política digamos parecida com o que nós podemos chamar que está composta por comunidades autônomas existem 29 colégios de arquitetos de arquitetos alguns respondem no âmbito da comunidade outros são de uma província e estão dentro dessa comunidade de conselhos autônomos seria isso e todos os colégios de arquitetos constituem corporações de direito público e entre as suas funções está principalmente estas três que eu mostro aí o controle da profissão do exercício profissional a autorização colegial isso que garante o controle por parte do colégio de todos os projetos que vão ser desenvolvidos e das obras e certificações sempre quando não exista um controle por parte das administrações públicas que neste caso são as que supervisionam esses trabalhos realizados e também por último a formação contínua dos profissionais todos os colégios de arquitetos nós desenvolvemos cursos para manter permanentemente essa formação contínua nos diferentes âmbitos normativos até materiais ou de conhecimento de algumas práticas de outros companheiros em todo este âmbito colegiado o Conselho Superior de Colégios de Arquitetos da Espanha que hoje representamos aqui é o órgão superior que une a todos os colégios dentro do Estado nesse caso não sei se vocês conseguem ver porque eu vejo muito embaçada a tela não sei se vocês estão conseguindo ver bem não está bem pode prosseguir por favor obrigado e temos o âmbito das misiones dos arquitetos que também é imprescindível mencionar para ello a lei que protege as atribuições em nosso país que é a lei de ordenação da edificação de tal maneira que desde o ano que entrou em vigor 1999 já se refleja que atribuições têm os arquitetos por o fato de ter seu título e, em concreto, têm algumas atribuições exclusivas em determinados usos dos edificios concretamente em todos os edificios para uso residencial em todos os edificios que estão no âmbito escolar sanitario oficinas etcétera todo isso entendido por a própria lei como garantia da segurança das pessoas e, assim mesmo sempre que nos encontramos ante uma intervenção em patrimônio ou bienes catalogados protegidos por sua varia é obrigada a intervenção exclusiva do arquiteto sem que nenhum outro profissional possa afrontar esse tipo de projetos sem embargo em outros ámbitos sim que há atribuições compartilhadas com outros profissionales por exemplo no âmbito industrial agrícola etcétera também nos encontramos ante um momento como dizia a presidenta em que temos uma série de novos paradigmas e obrigam a que os arquitetos nos abramos a novos campos de trabalho alguns que abandonamos em seu dia e outros que se fazem necessários a partir da busca de esses novos logros no âmbito da arquitetura e do urbanismo vinculándonos á sociedade na que desenvolvemos a nossa labor para isso também se está procurando ou vem existindo um debate desde há tempo de como adaptar os planes de estudo dos arquitetos temos também um problema por o fato de ter tantas escolas de arquitetura como vocês vieron que agora os programas são diferentes entre umas escolas e outras então é imprescindível aportar desde a NECA que é o organismo que controla isto a adaptação dos planes de estudo para que se adecuem a estas novas necessidades também são muito importantes as organizações de ámbito internacional no nosso caso o CAE que é o Consejo de Arquitetos de Europa ou a UIA também temos algum outro organismo como a UMAR que é a União de Arquitetos do Mediterrâneo se estão potenciando desde estes organismos internacionales projetos vinculados com a tecnologia com a IMA de Masí também muitos em relação com o planeamento e com o espaço público sabem que há incluso um projeto europeu denominado Nova O House Europea assumido e liderado por a própria presidenta da União Europea que tem que ver com o tratamento da alta qualidade do entorno construído e que se basa em três pilares fundamentais como são a sostenibilidade a inclusão e a beleza e a qual os arquitetos temos muito que dizer também em quanto ao meio ambiente no avanço sobre sistemas constructivos e materiales mais amáveis que permitam um vínculo maior com a conservação dos espacios naturais com a desconstrução em lugar de com a demolicão e para isso também existem selos e certificações como as que aí mencionou de Passive House Brim Leed ou Verde que estão começando a ser exigidas em alguns casos para ser uma garantia de cumprimento deste alcance e existem também uns novos debates e esses campos de movilidade e adaptación acadêmica que nos permitiriam também avanzar em uma nova perspectiva um fundamental e que seguro que estão tratando vocês aqui é a digitalização na qual se está chegando também a manejar aspectos tales como Big Data ou a edificação inteligente e no âmbito da digitalização do próprio exercício profissional que agora mostraré alguns dos avanços que está trabalhando o Consejo Superior do CESCAE nosso consejo por suposto todo o que tenha que ver com a sostenibilidade medioambiental económica e social é importante e esse debate se mantém permanentemente aberto e também há um âmbito importantíssimo para a gestión da sostenibilidade essa sostenibilidade tan perseguida desde o ponto de vista medioambiental mas também econômico e que faz preciso que existam novos enfoques no exercício profissional tanto no âmbito privado como no público a financiación de projetos o manejo de fondos públicos neste momento en Europa estamos os arquitectos e concretamente en España moi implicados no plan de recuperación transformación e resiliencia que nos posibilita o poder desenvolver non só o nosso trabalho sino a gestión das ajudas para que estas alcancen ao público en general na próxima diapositiva vou explicar un pouco que campos vinculados con a digitalización está coordenando o CSCAE con todos os colegios de seu ámbito tenen que ver fundamentalmente con o aspecto de la formación de nossos compañeros en a metodologia BIM que está implantándose de maneira moi acelerada en España e para iso contamos con subvención directa do Ministério para que esta formación se agilice se han impartido o número de cursos que ustedes ven aí 25 já hai 2.600 alunos que han recibido os cursos pero se está trabajando permanentemente hai unha nova convocatoria con lo cual o alcance de estes cursos é amplio pero ademais cada uno dos colegios desarrolla seus propios cursos con lo cual a formación BIM entendemos que en breve en unos pocos anos alcanzará un nivel suficiente como para que dejemos atrás outro tipo de metodologia hai unha cuestión tamén moi importante en el ámbito digital e que é a creación do libro do edificio existente que estamos dando unha formación asíncrona é dicir que se podrá consultar permanentemente nosos canales sobre este libro do edificio existente que é unha hoja de ruta de todas as circunstancias da diagnosis e as patologías e as intervenciónes que precisa cualquier edificio puesto que la puesta en nuestro país e en general en Europa é máis por a rehabilitación e a regeneración de nosas cidades que por a nova construcción na nova diapositiva tamén les vou facer mención a outro aspecto digital moi importante vamos a abandonar os libros de órdenes onde dictamos nosas órdenes en as obras en papel por o que denominamos libro de órdenes digital isto implicará a desaparición do libro físico e unha conectividade permanente con os diferentes agentes que intervienen no proceso porque a información que contiene o libro digital chegará inmediatamente combinada con os archivos de texto gráficos que queramos implantar en el tanto ao constructor como ao resto de técnicos que participan en a obra ou quedarán armazenados para la certificación o certificado final de obra este libro está en funcionamiento desde 2019 pero su implantación todavía non é generalizada esperamos que nos próximos dos anos podamos conseguirlo e situado este contexto general já si queria centrarme un pouco en a lei de calidad da arquitectura que a nosa presidenta pois les ha introducido e queria empezar por destacar o aspecto fundamental que é a declaración de bien interés general da arquitectura é a dizer que cando se dice que a arquitectura constitui un bien de interés general está contribuindo á nosa sociedade en un montón de aspectos e isto supone un reconocimento tamén paralelo a noso ejercicio profesional a própria arquitectura vai ser objeto de protección de fomento e de difusión por parte de todos os poderes públicos o que a partir de agora nos garantiza perdón unha serie de cuestiones que agora vamos a repasar o seguinte hai unha serie de cuestiones clave para os arquitectos e para a arquitectura a partir de la publicación da aprobación desta lei e a sua publicación oficial é unha lei estatal que como les decía a composición política en o nosso país despues tiene gobiernos autonómicos pero esta lei que de alguna maneira está por encima tiene carácter básico e apuesta por a calidad arquitectónica obligando a todos os poderes públicos ao poder ejecutivo ao poder legislativo e ao poder paradigmas e facerlo realidade en o menor tempo posible hai un aspecto que incide tamén a lei que é a necesaria protección do patrimonio arquitectónico contemporáneo non só do patrimonio arquitectónico histórico sino tamén do patrimonio máis próximo que como todos sabemos en todos os países ocorre o mesmo é máis difícil de reconocer e valorar por a própria sociedade e por os responsables políticos reconociendo tamén a excelencia da arquitectura española e como tal con unha voluntad de reivindicarla e de difundirla tanto interna como externamente a nivel internacional saben que a arquitectura española goza al igual que da de moitos de seus países de un reconocimento que va máis allá de nosas fronteras e por tanto unha cuestión fundamental de todos os reconocimentos que se deriva de ellos é que o principio de calidad deve estar presente en a contratación pública e por tanto se obligan os propios órganos administrativos a perseguir ese principio de calidad en lugar de lo que venía ocurriendo en general que era la optimización de los recursos económicos buscando as ofertas máis económicas sin valorar adecuadamente a calidad das propuestas arquitectónicas tamén por outra parte supone un refuerzo das atribuciones que antes mencionaba que otorgan aos arquitectos a lei de ordenación de la edificación porque ao resultar non só que hai que proteger a seguridade das persoas sino que a arquitectura resulta un ejercicio de interés general isto sin dúda redundará en un fortalecimiento de nosas atribuciones e en alejar tentaciones que han existido en tiempos pasados de outros grupos profesionales de hacerse con atribuciones que nos correspondían en exclusiva iso non que a própria lei non reconozca que a arquitectura é unha actividade multidisciplinar onde intervienen tamén outros agentes paso a outra diapositiva portanto que conclusiones podemos extraer de la lei e que resultan de gran interés e de gran importancia para os arquitectos e para a arquitectura en sú conjunto que tendrá que tenerse en cuenta esa concepción como les decía del interés general de la misma para cualquier regulación a posteriori de todos os servicios de arquitectura del propio ejercicio etcétera isto como les decía nos dá unhas garantías que entendemos que nos llevarán a mejorar non só a nosa posición profesional sino o desarrollo e o reconocimento non só social sino tamén económico de nosa actividade a própria arquitectura en sí misma se constituye como un bien de interés general pero sin embargo hay que decir que non se trata de unha lei para os arquitectos e eu creo que esa é unha de sú virtualidades é unha lei que afecta a toda a sociedade porque defende a arquitectura pero defende pensando en que aporta unha enorme característica ao benestar das persoas e va máis allá incluso a própria lei exige ao ministerio del que sale esta legislación ao ministerio de transporte de movilidade e agenda urbana o obliga en colaboración con outras administraciónes a establecer unha estrategia nacional de arquitectura en seis meses e esa herramienta será unha herramienta de gobernanza e de seguimiento de todos os objetivos que se persiguen por la lei que non deixa de estar sempre mencionando a importancia de enmarcarse dentro da agenda urbana española pero tamén alineada con os objetivos da agenda 2030 de Naciones Unidas e a declaración de Davos de 2018 de la Unión Europea ou ese concepto ese proyecto novo que les mencionaba de nova Bauhaus europea paso a la siguiente e na lei se crean dos instituciones que son tamén importantes e que me gustaría destacar unha é o Consejo sobre a calidad da arquitectura que será a institución que sirva para asesorar a outras administraciónes para garantizar a promoción dos fines que persigue a lei e aí pois hai unha serie de ámbitos que destaco como a revisión da normativa existente e a promoción de nova normativa que mejore ou que conduzca ao alcance desa calidad da arquitectura e a sú vez fomentar a investigación elaborar estadísticas e seguir en suma o proceso que conduzca a la mejora da calidad da arquitectura en España a sú vez incide en a contratación pública de maneira directa e establecerá non só novas normas sino que asesorará a estimación dos honorarios que sirvan de base de licitación en os concursos públicos de arquitectura a elaborar tarifas orientativas para que os jurados tamén sean retribuidos en sú labor en os concursos que sean de proyectos e que tengan que constituir jurado e, en fin, outras cuestiones que aí les menciono tamén unha moi importante que é orientar sobre os plazos necesarios para desarrollar os trabajos porque nos últimos anos se venía produciendo a contradicción de que se consideraba unha mejora nas ofertas para os trabajos para a administración pública a reducción do plazo de elaboración dos proyectos absoluta contradicción con a calidad que se persigue a partir desta lei e o outro organismo é a Casa da Arquitectura a Casa da Arquitectura denominada así pero constituída como un museo da arquitectura que gestionará o próprio estado e que tendrá unha presencia física un edificio que aún non está definido porque se teña que desenvolver isto reglamentariamente pero tamén unha presencia virtual e digital a través de outros canales como páginas web plataformas etc. e entre cuyas funciones se contemplan aspectos tan importantes como a divulgación do legado arquitectónico espanol que é de enorme calidad e a agrupación do mesmo o ordenarlo e o difundirlo inventariarlo de alguna maneira e generar exposición sobre todo isto difundir premios potenciar a celebración de premios da arquitectura e con ello tamén non só entre as organizaciones colegiales sino con a participación cidadana máxima posible e colaborar en un aspecto que nos resulta fundamental colaborar con o sector educativo para que haya unha implantación de la concepción deste interés general da arquitectura desde edades tempranas a través da educación e como ven tamén o mecenazgo e o apoio aos ámbitos de investigación e inovación e un aspecto importante que é a incorporación da perspectiva de género da arquitectura en o nosso país máis da mitad dos egresados das escolas de arquitectura son moxeres se está produciendo un relevo cada vez maior de as generaciones que nos titulamos nos anos 80 en as cuales as moxeres eran un escaso porcentaje de entre un 10 e un 15% ao momento actual e isto está redundando en que o exercicio profesional das moxeres cada vez maior e tamén en que ocupan lugares nos órganos institucionales cada vez máis importantes como podido ver tamén con a nosa propia presidenta do CESCAE e o CESCAE tamén quer aproximarse non só colaborado con a administración do Estado en conseguir esa lei aportando sugerencias asesorando en sú necesidad aportando inovación a esos conceptos sino que tamén quer aproximarse ao conjunto do sector da construcción e da edificación e aproximarse a ese sector facendo ver a importancia de conseguir os objetivos da agenda 2030 para a descarbonización que pretende en el año 2030 haber reducido un 50% la huella de carbono e en el año 2050 conseguir sú neutralización e para ello impulsamos ese observatorio que posiciona tamén a todo o sector ao servicio da sociedade para esos ODS de Naciones Unidas para que sean verdadeiramente implantados para a obtención de los logros perseguidos para os anos que mencionaba fíjense que hemos conseguido que haya 199 entidades de las cuales 118 son entidades miembro e tenemos 9 patrocinadores aparte de instituciones e outros colaboradores consiguendo que o coste para o nosso Consejo Superior sea cero porque se autofinancia o observatorio 2030 por as aportaciones dos patrocinadores pero este grupo este observatorio se divide en 7 líneas de actuación con seus correspondientes grupos de trabajo e como ven fala de cidad e de territorio non só de cidad fala do medio rural e fala do territorio en seu conjunto no nosso país hai un problema moi grande que seguro que comparten algunos de seus países como é o abandono do medio rural por parte da población é a despoblación para concentrarse nas cidades e portanto temos querido que estes sete grupos contemplen non só a cidade sino tamén o territorio desde esas perspectivas que teñen que ver moito con os valores como ven aí justo sostenible de calidad digital saludable en transición e productivo e todos estes grupos elaboran informes técnicos que orientan as accións que deben ser adoptadas tamén se interveniu en iniciativas sectoriales que poden ver aquí empezando por a COP25 de Chile que tuvo que celebrarse en Madrid por as circunstancias que todos conocen a la elaboración de guías prácticas en concreto para a rehabilitación de edificios ou para o impulso á rehabilitación que como os decía é un dos objetivos fundamentales no nosso país rehabilitar o conjunto do nosso entorno edificado pero con criterios de sostenibilidade e de regeneración urbana e por tanto este observatorio nos resulta unha herramienta de gran interés para involucrar todo o sector pero liderarlo desde as organizaciones colegiales e concretamente de sú máxima representación que é o Consejo Superior de Colegios de Arquitectos Nada más muchas gracias por su atención muito obrigado por su atención y acá hay un sitio donde poder consultar la ley de cualidades de arquitectura en España Gracias Nos agradecemos o vice-presidente Juan Antonio Ortiz Orueta por sua apresentação estendemos os agradecimentos também a presidente do Conselho Superior de Colégios de Arquitectos da Espanha Marta Valhoceira nos sentimos muito honrados com suas participações dando continuidade convidamos agora para compor a mesa o coordenador da Comissão de Relações Institucionais o arquiteto e urbanista Jefferson Navolar que convidará os membros das organizações participantes para apresentar as suas perspectivas sobre o tema mobilidade profissional e transformações no mundo digital da formação ao exercício com a palavra o coordenador da Comissão de Relações Institucionais o arquiteto e urbanista Jefferson Navolar Boa tarde a todos e a todas mais uma vez agradecer a presteza e a clareza que o Conselho Superior de Arquitetos de Espanha nos apresentou em Madrid no momento que estivemos lá e nos fez quase que uns réus dessa proposta que vocês conseguiram aprovar no Congresso de Legislação da Espanha espero que possa servir de modelo e tenho certeza que muitos de nós vão tentar implantar isso em seus países aqui presidente Nádia tenho certeza que com a construção de uma bancada que estamos fazendo com muita força junto ao Congresso Nacional tenho certeza que em breve teremos força suficiente para propor algo semelhante ao nosso Congresso então agradeço a presidente Marta agradeço ao vice-presidente Juan Antônio nós temos várias apresentações que foram gentilmente trazidas pelos representantes dos diversos países que aqui estão e nós temos então como a segunda fala o representante Hugo Farras da Academia de Escolas de Arquitetura e Urbanismo de Língua Portuguesa que também fará sua apresentação online o Hugo estava pediu para ser o próximo em virtude de compromissos que ele tem agendado então eu consulto aos colegas da organização se o senhor Hugo já está à disposição e se temos uma apresentação dele Boa tarde Hugo a palavra é vossa Muito obrigado Muito boa tarde a todos o meu nome é Hugo Farias e sou professor investigador em arquitetura na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e estou aqui em representação da professora Conceição Trigueiros que é a diretora da Academia de Escolas de Arquitetura e Urbanismo de Língua Portuguesa e em primeiro lugar gostava de agradecer muito o convite feito para a nossa participação neste fórum cumprimentar todos os colegas e todos os participantes do fórum dar os parabéns por esta segunda iniciativa por este segundo fórum e cumprimentar em meu nome da Academia e da professora Conceição Trigueiros a professora Nadia Solmec e todo o cao Brasil a partir aqui de Lisboa gostava também de desejar a todos obviamente um excelente evento e dizer que a minha apresentação que eu já enviei a apresentação não sei se sou eu que a partilho ou se é partilhada a partir da organização se eu partilho a partir daqui Hugo, a orientação é que é melhor você compartilhar pronto então só preciso que me deem autorização porque eu não tenho neste momento autorização para partilhar o meu PowerPoint vamos providenciar muito bem agora já tem esse que já tem no vosso ecrã confirma está visível sim Hugo muito obrigado muito obrigado então portanto dizer-vos que estou aqui em representação da professora Conceição Trigueiros como já disse apresentando um pouco aquilo que é a Academia de Escolas de Agricultura e Urbanismo da Língua Portuguesa e digamos que o motivo aquilo que move a Academia que já existe há uma série de anos é esta ideia de partilharmos como lusófobos embora eu já percebi que no Fórum há mais lusófobos mas há esta partida pelo menos entre os países lusófobos que estão presentes uma certa concepção do mundo e que sabemos todos que é tudo e o urbanismo se expressam de certa maneira expressam muito eloquentemente este sentir comum que temos através do seu património e que a Academia de uma forma muito digamos que objetiva se tem estabelecido com um conjunto de objetivos que são enfim esta lista que temos que é promover por um lado a circulação de professores estudantes e ideias de arquitetura promover o reconhecimento mútuo de diplomas em todos os graus entre os nossos países da mesma língua promover a construção de uma massa crítica e de uma identidade apoiada na diversidade cultural e geográfica dos espaços de expressão portuguesa portanto esta ideia de enquanto lusofonia promovermos aquilo que é a nossa arquitetura o nosso património a nossa cultura mas também através da riqueza da diversidade cultural e geográfica nos une promover a criação de condições de investigação e a consolidação de uma cultura atuante em bases artísticas e científicas também muito importante e finalmente promover o estabelecimento de uma rede de comunicação que possa fomentar publicações conjuntas exposições eventos e também concursos e bolsas de estudo e mobilidade profissional que é o tema deste grande fórum e também projetos de investigação conjunta ao que já ocorre também há alguns anos neste sentido a academia hoje em dia recolhe mais de 50 escolas de arquitetura e de urbanismo em vários países nomeadamente em Angola no Brasil em Cabo Verde em Macau em Moçambique e em Portugal como elementos digamos que fazem parte do nosso projeto estratégico neste momento e podem interessar mais diretamente ao tema que temos hoje em debate dizer-vos que estamos a preparar o lançamento de um concurso de arquitetura para alunos finalistas das escolas da academia a academia esta que está sempre aberta à inscrição a acolher mais escolas novas escolas um trabalho que temos feito em todos os países e este concurso terá como formato a ideia de recolher trabalhos que se candidatem das diferentes escolas que seja apresentado a um júri de professores de várias escolas e de vários países um júri de cruzado onde também queremos a participação de arquitetos reconhecidos dos vários países e os prémios e a relação também com esta questão da mobilidade profissional que pensámos foi de facto a criação de estágios para os nossos jovens arquitetos e urbanistas para os finalistas em gabinetes de reconhecido mérito nos vários países da língua portuguesa e portanto aqui um tema que nós podemos lançar para digamos que aumentar a rede de contactos e de mobilidade dos nossos jovens estudantes ou finalistas de arquitetura um segundo elemento do nosso projeto e que está já em marcha também é o lançamento do quinto seminário da nossa academia que vai ocorrer este ano em dezembro em Brasília os últimos quatro seminários foram três deles foram feitos cá em Lisboa na nossa escola aqui na Faculdade de Arquitetura Universidade de Lisboa e um foi feito em Belo Horizonte que foi o último que fizemos foi muito interessante também e este seminário que vamos lançar agora para o qual estão todos obviamente convidados vai ter este tema que chamámos proximidades distantes e que é uma reflexão sobre a questão de que nos aconteceu nos últimos anos sobretudo devido à pandemia não é a Covid-19 e esta ideia de que a distância por um lado nos afastou da nossa proximidade presente digamos assim mas que também criou outro tipo de possibilidades de relação e que interessa agora refletir já num pós-Covid ou num pós-Pandemia como é que podemos atirar a partir disto e portanto a ideia o grande tema o chapéu de chuva digamos o guarda-chuva deste seminário será esta ideia de como é que nós podemos reativar estas as relações que tínhamos de proximidade que é presencial a reconquistar aquelas que infelizmente se perderam mas também solidificar aquelas que se mantiveram e exaltar as que se construíram de novo e que ainda se mantêm portanto é um outro desafio nesta nossa relação entre os países todos de língua portuguesa que é voltarmos a criar o encontro que ficou também ele suspenso por causa da pandemia e finalmente agora em dezembro deste ano podemos recolher novamente arquitetos estudantes investigadores pesquisadores à volta dos temas da arquitetura e do urbanismo e desta vez em Brasil portanto isto também é um desafio muito interessante do ponto de vista aqui da academia dizer-vos também e também da faculdade de arquitetura no céu de Lisboa que todas as iniciativas que têm envolvido ou que possam ter envolvido quer a ordem dos arquitetos daqui o caldo do Brasil no seu calo central ou nos calos todos também de diferentes cidades de estados têm sido muito bem recebidos por nós e que temos sempre imenso interesse em tudo aquilo que unifica e que pode ser um momento de partilha entre as nossas arquiteturas e o nosso organismo com esta raiz comum que nos liga que no fundo é a língua mas também esta diversidade que enriquece o nosso contexto em particular também dizer-vos que na minha posição pessoal aqui na faculdade de arquitetura eu tenho coordenado há uns anos para cá um curso de doutoramento em arquitetura e que ele tem sido muitíssimo enriquecido por alunos que têm vindo muitos do Brasil mas também de outros países não só os de expressão portuguesa mas de todo o mundo e que tem sido um enorme prazer e um enorme enriquecimento para nós a construção desta rede que muitos têm alargado sobretudo nos últimos anos também muitas cidades de todo o território brasileiro mas também contamos com participações de muitos outros países da América do Sul da América Latina e de outros continentes inclusive de toda a Europa com certeza e portanto sem querer alargar muito que eu só tinha 5 minutos e pedi para poder fazer isto dizer-vos só que agradecer muitíssimo novamente a possibilidade de estarmos aqui convosco a partilhar esta nossa academia e para dizer que gostaríamos que contassem sempre connosco em todas estas possíveis iniciativas que saírem deste fórum e de outros fóruns que tenham a ver com a arquitetura com o urbanismo nos nossos países e que possam em que nós possamos ser parceiros em qualquer uma destas iniciativas e portanto fechada novamente agradecendo o convite para estarmos aqui presentes cumprimentando todos em particular o CAU Brasil mas todos os participantes e desejando a todos um excelente evento com resultados muito ricos e que nos aproxima ainda mais na nossa pesquisa investigação e paixão também pela arquitetura e pelo urbanismo que é o que nos move e pronto muito obrigado a todos e passo a palavra para o próximo professor obrigado obrigado Hugo pela disposição lembrando que os conteúdos aqui apresentados já serão os arquivos iniciais do nosso portal de internacionalização pedimos autorização de todos para essa divulgação e que o seu contato também já ficará disponível neste portal para que os colegas que tenham perguntas queiram fazer uma interação maior com os senhores mais uma vez muito obrigado muito obrigado na sequência de falas nós solicitamos ao presidente do conselho internacional de arquitetos de língua portuguesa o colega Rui Leão que tome a palavra e possa nos nos ajudar neste encaminhamento por favor Rui muito obrigado Jefferson boa noite a todos aqui de Macau boa tarde bom dia aos outros todos eu vou pique me deixem partilhar o ecrã doutor eu compartilho aqui o se você puder compartilhar é melhor sim sim basta ok tudo bem estamos habilitando para você poder manipular a máquina Rui ok está ótimo para começar os meus cumprimentos a presidente Nádia Somec e a toda a direção do KBR por esta iniciativa este segundo fórum que é uma evolução extraordinária em relação ao primeiro com um enfoque que eu acho que faz muito sentido a partir do KBR e portanto agradeço que tenha tido este desenvolvimento é realmente muito importante para todos nós ainda não tenho a possibilidade de partilhar o ecrã falo aqui convosco em nome do Conselho Internacional de Arquitetos de Minha Portuguesa que presido que é uma organização que que tem uma longa história que que teve início tem 30 anos de história teve início em 91 com os membros os fundadores de Portugal Ordem de Arquitetos o IAB que na altura ainda não eram ordens em África Angola Moçambique Guiné Bissau e com o passar do tempo a inclusão de dos restantes países de língua portuguesa já está a partilhar o meu ecrã? Rui você está habilitado veja se consegue ok julgo que já estará o ecrã com partilhado se poderem confirmar sim está sim ok bem em relação ao trabalho do público consequencial que desenvolve eu julgo que praticamente em tudo o que temos vindo a focar e desenvolver tudo se relaciona diretamente com a mobilidade pela sua natureza o Cialp é muito particular pela sua dimensão porque representa o universo ou reúne um universo de 240 mil arquitetos isto muito devido o Brasil e Portugal terem um per capita de arquitetos muito elevado e portanto estes dois membros a Ordem de Arquitetos Portugal e o IAB têm dão uma são essenciais em puxar para a frente uma série de agendas e de iniciativas que fazem que no fundo qualificam muito a plataforma do Cialp e que o diálogo acaba por ser não só um diálogo de estarmos todos sentados à mesa mas igualmente um diálogo bilateral entre três partes em muitas ocasiões portanto os membros são nove Timor não está nesta lista já esteve e já deixou de estar por causa de questões circunstanciais mas para além das organizações que representam as ordens de arquitetos o KBR também desde 2015 é membro observador do Cialp e esta é uma relação que nós vemos como algo ainda a potenciar muito dentro do Cialp esta relação com o KBR tive a oportunidade de falar recentemente com a Presidente Nádia com o Conselheiro Jefferson na Rolar e acho que é um momento em que a nossa colaboração poderá e deverá fortalecer-se muito com a ajuda do IAB os os projetos que o tipo de projetos que temos a desenvolver são de várias naturezas há um tipo de trabalho que vem que traz que é a qualificação dos membros honorários do Cialp que são os fóruns que são em regra anuais os concursos de fotografia uma coisa mais recente mas que temos conseguido manter e que já é um tipo de projeto que tem uma importância que é o Cialp conseguir comunicar não só com as direções nacionais e com as organizações mas também chegar aos membros e aos arquitetos que estão em cada país nos ateliers nas universidades e por aí fora portanto isso é um trabalho mais difícil de conseguir alcançar com sucesso tivemos uma experiência muito boa no mandato anterior em colaboração com o governo do Distrito Federal em Brasília que foi o programa de estágios profissionais em APIS que se chamava Programa Via foi um projeto que funcionou muito durante o mandato do governador Valenberg foi um projeto que funcionou muito bem sob a orientação do arquiteto Gilson de Paranhos e que permitiu que houvesse um estágio em urbanismo gestão urbana na favela dentro da lei de acesso universal a serviços de arquitetura e urbanismo brasileira e que vários jovens arquitetos de África e também aqui de Macau tiveram em Brasília trabalhar na favela com as populações isso tivemos que interromper mas é algo que gostávamos muito com a ajuda do local e do IAB de voltar a conquistar porque permitiu uma troca muito interessante entre os profissionais e é isso que é em limite a última ambição maior do Cialco é conseguir dar esta possibilidade de experiência e contributo para os arquitetos que estão a desenvolver a sua prática e que com esta possibilidade de experiências noutros países de repente criamos um potencial enorme de conhecimento nos profissionais isso é o que mais me fascina na ideia do Cialco e também nesta vaga de projetos que têm uma abrangência ao universo completo dos arquitetos no centro do Cialco estamos neste momento a desenvolver um projeto com muito com muita assessoria do IAB que é o guia de arquitetura sustentável eu vou te interromper com uma pergunta me perdoe porque nós não estamos vendo os slides em sequência só os slides inicial você está conseguindo passar as imagens não eu estava neste slide aqui neste primeiro slide projetos estratégicos está a ver este slide o slide inicial vemos sim e agora não então ele não está a passar agora já está não é agora sim ok eu estava nesta página dos projetos estratégicos e temos estamos a trabalhar neste momento em dois projetos que são muito importantes porque também permitem esta abrangência ao universo social que é o guia sustentável da arquitetura sustentável em colaboração com o IAB e também com os outros membros que estão no grupo de trabalho e que pensamos conseguir ter a primeira publicação no final deste ano é um guia feito à imagem e com a mesma abordagem do guia desenvolvimento sustentável do IAB e da UIA expandido ao universo do Cial o outro trabalho que neste momento é um trabalho apoiado e integrado na agenda da Cplp é este projeto do inventário a listagem da arquitetura do século XX foi este projeto que está a ser desenvolvido pelo grupo de trabalho de cidades e património do Cial foi aprovado em conselho de ministros em Luanda em maio deste ano e a maneira como estes projetos se desenvolvem tanto este como o outro do guia desenvolvimento sustentável é que eles são trabalhados dentro do grupo de trabalho e depois há fases que são coordenadas também pela direcção do Cial e neste caso eu gostava de falar um pouco deste projeto que é algo que agora irá com esta adoção da Cplp passou a estar na agenda dos pontos focais da cultura da Cplp portanto para além de ser financiado vai ser adotado pela Cplp e passa por um levantamento de edifícios e lugares e construções de arquitetura do século XX mais especificamente modernismo em todos os espaços dos países lusófonos que passará por a elaboração de fichas e que a partir desse levantamento será feita uma lista essa lista de referências que funcionará como um guia de referência para principalmente para aqueles casos para aqueles países em que não há uma não está regulado a proteção e salvaguarda dos edifícios portanto é um instrumento que será de grande utilidade para todos estes países porque criam uma espécie de guia de referência para o património que está mais vulnerável e portanto a nossa prioridade foi por um lado dentro do grupo de trabalho criar uma plataforma de discussão de quais são os critérios que não serão necessariamente os mesmos critérios para cada país da seleção portanto há uma discussão a nível do grupo de trabalho que eu acho que tem sido muito importante que é uma discussão sobre qual é a narrativa histórica mais significativa para cada país e a partir dessa discussão das narrativas históricas então se desenvolver a dita lista de casos notáveis por país e portanto este é um projeto que vai vai perdurar no tempo agora que tem esta ancoragem com a Cplp também faço aqui também o desafio ao CAUBR porque o seu interesse neste projeto e naqueles outros anteriores que referi também nos interessa ter-vos connosco passando agora à atividade do grupo de trabalho de desenvolvimento sustentável para além do guia temos descoberto que há realmente em alguns dos membros já uma grande capacitação de resposta às questões de desenvolvimento sustentável a nível da formação a nível de projetos e portanto temos tirado grande rendimento da experiência do conhecimento tanto de Portugal como de Moçambique e do Brasil através do IAB principalmente estes três membros têm dado um contributo muito grande e portanto uma das coisas que fizemos foi uma discussão alargada em relação ao desafio da OIA do manifesto de Copenhaga foi uma o manifesto social que é algo que acho que foi muito importante para nós porque estes grupos de trabalho funcionam muito bem para gerar este tipo de discussão e temos conseguido com este especialmente o desenvolvimento sustentável conseguido fazer várias tarefas mais rápidas que têm sido muito interessantes este grupo está neste momento também a trabalhar num projeto que é um grande desafio e que passa por criar concursos de implementação de microinfraestruturas em países que têm grandes necessidades como a começar por Moçambique que é o nosso objeto de estudo primeiro e resolvendo questões para as comunidades para as aldeias como o abastecimento de água e todo o tipo de uso e pequenas infraestruturas espaciais que possam resolver vários tipos de situações de melhoramento social e coletivo naquelas zonas que foram muito afetadas pelos ciclones e a seguir desvastadas com crises humanitárias pelo turismo internacional principalmente no norte e portanto neste momento esta ambição de chegar aos ateliers de arquitetura e aos arquitetos está-se a tornar cada vez mais possível e mais próxima de conseguir lá chegar e o concurso de arquitetura com o mote de desenvolvimento do desenvolvimento sustentável julgo que é realmente o próximo passo que temos que dar para criar esta discussão transversal entre todos os arquitetos no espaço lusófono porque é esse o debate que mais urge termos entre nós profissionais da área de arquitetura e do urbanismo e com isto concluo a minha apresentação e agradeço muito a vossa atenção muito obrigado Obrigado presidente Rui repetindo com a sua autorização a sua apresentação estará posta no nosso portal como conteúdos iniciais dando sequência nós temos a fala da representação do Conselho Nacional da Ordem dos Arquitetos da França a colega Natalina da Costa que gravou um vídeo e deixou aqui já para nós colocarmos online Enquanto membro do Conselho Diretor da Ordem dos Arquitetos Franceses agradeço a senhora Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil Nádia Sommec pelo convite para participar neste Fórum Internacional sobre a Mobilidade Profissional e peço desculpa por não estar presente pessoalmente devido a compromissos familiares em resposta ao pedido vocal vou apresentar brevemente o contexto do exercício profissional em França e as prorrogativas para ser membro do Conselho Nacional de Ordem de Arquitetos Após a aplicação em França da Lei sobre a Arquitetura do 3 de Janeiro de 1967 que afirma que a arquitetura é de interesse público a inscrição na Ordem dos Arquitetos tornou-se obrigatória para obter o título de arquiteto e para exercer a profissão a França conta cerca de 30 mil arquitetos tal como se verifica um envelhecimento crescente da população em França a idade média dos arquitetos franceses também tem vindo a aumentar passando de 47 anos em 2000 para 51 em 2021 sendo que apenas 50% dos novos membros inscritos têm menos de 35 anos tem-se observado igualmente uma feminização crescente da profissão a proporção de mulheres aumentou de 16,6% para 30,7% nos últimos 20 anos na faixa etária inferior aos 35 anos atingimos a paridade com 49,7% de mulheres inscritas em 2021 no que respeita à mobilidade enquanto membro da União Europeia a França reconhece as qualificações e as competências dos profissionais dos outros Estados-membros este é por exemplo o meu caso sendo diplomada em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e estando inscrita na Ordem dos Arquitetos portuguesa pude integrar o Conselho Nacional de Ordem de Arquitetura e o Conselho em França o Conola reconhece igualmente alguns diplomas obtidos em países exteriores da União Europeia designadamente na Arménia no Canadá no Líbano e na Sérvia atualmente não existem diplomas brasileiros reconhecidos em França e por isso não permitem o exercício da profissão cá apesar disso um cidadão europeu com um diploma em arquitetura brasileira que possa demonstrar ter adquirido experiência profissional enquanto arquiteto pode ao brigo da Lei da Arquitetura requerer ao Ministério da Cultura Francesa o reconhecimento do seu diploma além do mais o titular de um diploma brasileiro pode igualmente inscrever-se na Ordem dos Arquitetos em França caso o seu diploma seja oficialmente reconhecido por outro Estado Membro Europeu como Portugal por exemplo e caso tenha exercido durante pelo menos 3 anos no país membro da União Europeia onde o diploma for reconhecido no caso dos cidadãos não europeus titulares de um diploma de arquitetura brasileiro os mesmos terão de inscrever-se numa escola de arquitetura para obter o DBA Diploma de Itá de Arquiteto complementado pela Acha Menotique a Limitação a Invencer da Amicidade ao Sonopho Nos casos em que se trata apenas de uma obra pontual os arquitetos não europeus com um diploma brasileiro podem solicitar diretamente a autorização do Ministério da Cultura francês para trabalhar nesse projeto específico Aproveito para mencionar uma das principais ações levadas a cabo pela ordem neste momento no âmbito das recente eleições presidenciais e legislativas em França face aos desafios sociais e ambientais que enfrentamos atualmente o CNOA lançou um apelo público em prol do desenvolvimento de uma economia sustentável e responsável este apelo propõe 16 medidas no domínio do desenvolvimento do território e do meio ambiente e demonstra que os arquitetos têm soluções concretas a apresentar para melhorar a qualidade de vida das populações caso queiram tomar conhecimento deste apelo e do seu conteúdo mais em detalhe enviamos uma versão em inglês do apelo ao caos agradeço a vossa atenção e despeço desejando a todos um fórum enriquecedor com momentos certos do debate obrigada enquanto membro na sequência representando o colégio de arquitetos de Costa Rica a colega Ana Molina já está conosco Ana muito obrigada muito obrigada muito obrigada por a invitação e me apresento também quem nos acompanha a arquitetura Carmen Zuniga-March um momentinho vou pedir para fazer a apresentação rapidamente se me podem compartilhar eu vou compartilhar é que tenho uma apresentação distinta vou agregar um par de coisas se me permitem está habilitada listo obrigado para agradecer a todos os presentes por estar e, além disso, agradecimento à Dra. Nadia Somec por ter feito esta invitação directa ao Colegio de Arquitetos de Costa Rica. Além disso, todos os presentes que veem que estão na sala, alguns don José M. Cortés, que temos aí, don Rimsapar, don Marco Vergara, outros colegas que temos estado trabalhando de la mão com alguns projetos. Tudo isso em nome da Junta Directiva do Colegio de Arquitetos de Costa Rica. Bom, eu só queria que me confirmen que a apresentação está. Sim? Bem. Ainda não vemos, não. Não a veem? Ainda não. Sim, pronto. Bom, o Colegio de Arquitetos de Costa Rica é uma organização que tem setenta anos desde a sua fundação. É criado por lei da República. Está amparado, anclado ao Colegio Federal de Ingenieros e Arquitetos de Costa Rica. Reunimos a todas as cincuenta e quatro disciplinas do sector da consultoria e da construção. O Colegio Federal tem 119 anos de existência. Isto nos faz muito sólidos realmente como organização nacional e internacional, sobretudo porque ao ser criado por lei da República, o que é a incorporação e o que é o exercício profissional é totalmente controlado e é regulado através da nossa organização. Dentro dos critérios técnicos e consciência, nós estamos muito, muito de a mão com a política ou política pública a nível internacional sobre o câmbio climático e como todas as nossas acções têm que ir bajo essa perspectiva e essa referência. Por isso, então, temos tenido um anclaje dos objetivos do Plan Estratégico do Colegio Federal e do Colegio de Arquitetos anclados aos Objetivos de Desarrollo Sostenível. Não há uma só acção que nós desenvolvemos que não tenha uma implicação em algum ou vários dos Objetivos de Desarrollo Sostenível. Isto para ter uma linha e uma condução clara como política país e como política internacional. Por isso, então, os principais projetos estratégicos todos se anclan dentro de uma atualização profissional e um desenvolvimento integral do profissional dando-nos oportunidade de poder ter um processo de academia forte, verdade? Perdão, um momento. Nada mais para confirmar, me diz, se está escutando bem? Só necessito um sí ou um não. Perfeito, está. Sim, sim. Bem, então, sigo. O exercício de la regulação profissional como um instrumento para a boa prática, nós temos a regulação e isso se ancla muito ao tema do foro, que é, se temos que estar inscritos, debidamente inscritos, para poder fazer exercício profissional em Costa Rica. Nós fazemos toda uma tramitologia, não se faz um examen de incorporação, mas se se cumpre com uma série de requisitos, com estándares de calidad que nós podemos medir através de diferentes acções. A projeção profissional se dá através de uma série de documentos guia, temos uma editorial, colegio de arquitetos, onde fazemos uma série de publicações, que são de descarga totalmente gratuitas. Vamos a ter, ao final, onde podemos dar a apresentação e a página web, podem descargar toda a informação que temos estado preparando nos diferentes documentos. Acções governamentais, governamentais, temos uma acção directa e efetiva com as entidades tanto do governo central como do governo local e outras organizações que têm implicância nas políticas nacionais. Somos um referente realmente como Colegio Federado de Ingenieros e Arquitetos e Colegio de Arquitetos. A consulta a nossa organização sobre a legislação e o exercício e outras acciones é permanente. A simplificação e a mitologia com grande orgulho temos que dizer que nesta época de pandemia, por exemplo, nossa simplificação e a mitologia se ha dado forte. Nós somos 100% digital, toda a mitologia de planos, inscrição, enfim, desde o 2003, mais adelante temos meus dados. E Arquitetura em Acção temos muitos projetos, por exemplo, o que antes se mencionava, que nos dizia en España, a formulação de concursos, temos estado fortalecendo nos últimos 5 ou 6 anos fortemente o sistema dos concursos para uma acessibilidade, uma qualidade e uma dignificação da profissão através da qualidade do de diseño. Temos um programa forte em marca corporativa no posicionamento através das redes sociais e os medios de comunicação e todo o nosso está desenvolvido com o enfoque para a sostenibilidade e a diminuição da húria de carbono. Todas essas transformações do mundo digital, por exemplo, os cursos são 100% virtuales, há alguns que por necessidade, mas somos colegas, agora somos arquitetos, sabemos que há muitas das materias que têm que fazer uma implicação no espaço, que têm que ter umas visitas técnicas ou umas visitas a as diferentes instâncias. Em Educo podem encontrar que é uma marca registrada de educação contínua que temos nós. E aí temos todo o processo e trâmite correspondente que fazemos de tramitologia de os planos, a inscrição e tudo, desde o 2003, se trabalha através de uma plataforma que se chama Administração de Projetos de Construção, APC e APT, onde o governo e as entidades gubernamentais usam a plataforma de nossa instituição, do Colegio arquiteto e do Colegio federado, para poder avalar ou não os planos. Então, mais bem, somos uma base onde as instituições gubernamentais, institucionais e outras que têm e que clicar para um permissão de uma obra, através de nossas plataformas. Isso fazemos, como digo, desde muito antes da pandemia, de fato, isso nos permitiu não parar no da Construção nesta época, mas outras razões por as que pudo haver sido diminuído. Algumas coisas importantes, temos 10 escolas de arquitetura, 2 universidades públicas, as quais estão devidamente acreditadas, e também temos universidades privadas, das quais 4 estão acreditadas. Isso nos faz a nós trabalhar forte com o da academia para poder ter realmente uma boa prática profissional. A prática profissional em si não exigimos para poder incorporar, mas temos uma relação direta com a qualidade do que se está fazendo na academia. De fato, o Colegio Federal de Ingenieros e Arquitetos está anclado ao Washington Art para o Ingeniería e estamos trabalhando forte para o Convenio de Canberra. Somos uma agência de acreditação internacional e também temos criado a agência centroamericana de acreditação somos um dos fundadores da agência centroamericana Acai onde temos uma boa relação e temos o honor de presidir. de estatísticas importantes e antes mencionamos o gênero e é que efectivamente o temos medido esses são dados que estão em linha podem referenciar se fazem dia a dia se há uma incorporação imediatamente quedam registrados onde menores de 44 anos somos mais mulheres e isso dá um enlace a o que é o exercício profissional apertura de outras visiones de o que é a arquitectura e é uma chamada de atenção que também estamos pondendo muito de sim para poder promover a acção climática somos totalmente os projetos temos que trabalhar sobre carbono neutralidade e temos uma série de projetos por exemplo de estudos de caso que se han hecho de buenas prácticas em España com a bandera azul ecológica implementamos projetos como concursos de hábitat de inovación madera que hemos estado trabajando ou unidade de cambio climático que tenemos ancrado en nossa organización e assim cada uma de as que hacemos é um collage de algumas de as mais relevantes que temos feito nos últimos meses o o tema de sostenibilidade sempre vai estar todos nossos afixos contêm quais são os objetivos que estamos cumplindo de nosso plan estratégico e quais são os que se anclam no desarrollo sostenible así que não vai haver um item que não considero e também podemos ver que para a Bienal de arquitectura de 2024 estamos hablando de arquitectura circular que foi recentemente lançada justo na Bienal de arquitectura 2022 de arquitectura de resiliencia e tendremos o outro ano de arquitectura de innovación e gestão de cambio o CACR concibe e potencia através de suas acções que a profissão de arquitectura mellore a calidad de vida dos seres humanos e seu entorno natural e construído pertenecemos a diferentes organizações nacionales e internacionales a que agradecemos sempre que nos hacen e somos referentes somos um país chiquito um pouquinho mais de 5 milhões de habitantes pero como ven queremos calar fuerte e ser parte do cambio hacia o mejoramento gracias en nome de todos e cada uno de que hacemos que estes proyectos sean posibles y la mayoría voluntarios como son en la mayoría de sus organizaciones le doy las gracias por esta atención y en nome de la agente directiva bienvenido siempre a Costa Rica y como dice uno de nuestros colegas por ahí Obrigado arquitecta Ana Molina representando o colégio de arquitetos de Costa Rica na sequência teremos duas falas presenciais chamamos então para compor a mesa o arquiteto Marco Antônio Vergara Vásquez representando a Federação de Colégios de Arquitetos da República Mexicana agradecendo a presença e a sua disposição em nos ajudar Marco com a palavra Obrigado Obrigado Jefferson Obrigado Obrigado Consejo de Arquitetos e Urbanistas de Brasil por a invitación e meu nome é Marco Vergara sou presidente da Federación de Colegios de Arquitetos da República Mexicana e é um honor estar aqui para platicar sobre a movilidade profesional Vou adelantar um pouquinho o tema principal do foro que é a movilidade profissional e platicarles quanto tempo tenho ok México tiene un acordo de reconocimento mutuo con Estados Unidos e Canadá é é é un único e nace de quando os três países firmamos o tratado de libre comercio pero quero platicarles que en México non se requiere ser miembro do colegio para ejercer a profesión de arquitectura en México para ser arquitectos solamente necesitas la educación con tu título universitario uno va al gobierno y el gobierno te da le llamamos cédula la habilitación y solamente se necesita la educación cuando nos sentamos a negociar con Estados Unidos y Canadá nuestras contrapartes tienen educación experiencia y examen y esos tres etapas son alrededor de diez años para ser un arquitecto y ejercer solamente en un estado de Estados Unidos o Canadá en México solamente cinco años de educación y ya y uno es arquitecto en todo México y para toda la vida no es necesario tener desarrollo profesional continuo ni nada entonces nos tardamos diez años negociando el acuerdo porque porque nuestras contrapartes nos pedían que nuestras universidades fueran acreditadas y apenas en el 2011 se constituyó un organismo que acredita las escuelas de arquitectura que forma parte del acuerdo de Canberra entonces después en el 2013 o 14 se creó un organismo que certificaba a los arquitectos que es una certificación voluntaria entonces después de estos la creación de estos dos organismos los arquitectos mexicanos que van hacia Estados Unidos y Canadá tienen que venir de una escuela acreditada tienen que estar certificados y tienen que tener diez años de experiencia profesional para poder ir a Estados Unidos y Canadá entonces el estándar es muy alto para ejercer la arquitectura en México no se requiere venir de una escuela acreditada no se requiere estar certificado ni nada entonces lo que está pasando Jefferson lo que tú decías ayer en los desde el 2014 a la fecha solamente cinco arquitectos mexicanos han aplicado para Estados Unidos y Canadá tenemos cinco mexicanos con licencia para ejercer en Estados Unidos y de ellos dos en Canadá en casi más de diez años entonces no está funcionando el acuerdo de reconocimiento mutuo y de Estados Unidos y Canadá hacia México cero nadie ha aplicado y somos son nuestros principales socios comerciales porque cuesta dinero cuesta diez mil dólares para que un arquitecto mexicano pueda ejercer en Estados Unidos y Canadá entonces solamente los despachos más experimentados que tienen trabajo son los que aplican porque ellos son los que van a firmar un plano pero muchos mexicanos trabajan en despachos de Estados Unidos pero como no firman no requieren la licencia entonces no les interesa este tema actualmente tenemos un acuerdo un memorándum de entendimiento con la Unión Europea y Reino Unido estamos trabajando para lograr un acuerdo de reconocimiento mutuo quiero decirles que como México la habilitación la otorga el gobierno en Estados Unidos y Canadá el gobierno nos empoderó para a través de la asociación de escuelas y nosotros arquitectos se creó el comité para la práctica internacional de arquitectura que fuéramos los que participamos en la negociación internacional sin embargo al final del día necesitamos que el gobierno firme un acuerdo de reconocimiento mutuo como lo es con la Unión Europea que ahorita ya estamos en pláticas con el Consejo de Arquitectos de Europa sin embargo va a llegar un momento en donde la Secretaría de Economía de México y el gobierno tendrían que firmar esto para que pueda ser válido bueno eso ya lo platiqué entonces cuántos arquitectos hay en México nuestra organización no lo sé es una información que la tiene el gobierno porque nosotros no habilitamos a los arquitectos no somos una organización de colegiación voluntaria sin embargo les puedo decir que la organización la asociación de instituciones de enseñanza de la arquitectura en México tiene 110 universidades afiliadas con alrededor de 60 mil estudiantes de arquitectura sin embargo no todas las universidades que existen en México forman parte de la CINEA existen alrededor de 400 programas de arquitectura relacionados con la arquitectura en México para que tengan un contexto y dentro de los objetivos de desarrollo sostenible nos toca a nosotros sensibilizar la existencia de los mismos y acabamos de incorporar en nuestra Bienal Nacional de arquitectura mexicana unas categorías que premian los esfuerzos de los arquitectos para lograr los ODS y el pasado noviembre tuvimos un congreso nacional con el tema y estamos pues como ustedes también participamos en la elaboración de reyes reglamentos y normas bueno esto es el tema relacionado con la movilidad mi nombre es Marco Vergara le dejo la página de nuestra organización y mi celular muchas gracias E arquitetos, colega Alfredo Reis Rojas. Alfredo, pedimos que se inicie a fala, mas se nos orientam que ainda estamos fazendo o rebarro da apresentação. Boa tarde a todos, novamente, graças a Jefferson e a a organização por permitirnos estar aqui. Eu represento, como dissemos esta manhã na mesa de trabalho, duas organizações. Uma é estatal, é o Concejo Profesional Nacional de Arquitetura, cuja imagem estão vendo neste momento. E a outra é a Sociedade Colombiana de Arquitetos. Que têm em comum? Que comparten a Secretaria General, que é obrigatória dentro do Concejo e que pertenece à Sociedade Colombiana de Arquitetos por lei. Pode passar aqui, não? O Concejo é uma organização de caráter gubernamental, criada através da Lei 435 del 98. E, fundamentalmente, atende duas áreas do exercício profissional. São cinco consejeros que conformam a sala plena, que é a máxima autoridade. Um delegado do Ministro da Vivenda, o presidente da Sociedade Colombiana de Arquitetos. Um delegado do todas as universidades que têm arquitetura no país, em total 62. Um delegado do Rector da Universidade Nacional e um delegado das profissões auxiliares. Basicamente, nos ocupamos de duas áreas. Fomento e promoção do exercício ético da profissão e controle e vigilancia do exercício profissional. Em ambos casos, a sala plena decide toda a política estratégica da arquitetura na colômbia através do ente regulador. É a dizer, nós otorgamos as matrículas profissionales dos arquitetos no país, mas também controlamos o exercício profissional. É a dizer, funcionamos como tribunal disciplinário para o caso de violação, denúncias, etc. à norma ou ao código de ética profissional. Este plan estratégico para o 2022 tem nove áreas em total, mas vou destacar uns objetivos muito concretos que compartilhamos todo o ecossistema da arquitetura na colômbia. Basicamente, são alianzas entre o governo, a sociedade civil, uma organização que se chama ATFA, que agrupa as Faculdades de Arquitetura do país, e o propósito é sacar dois produtos no 2022 a nível de proposta. Esos objetivos têm que ver com fortalecer o exercício profissional da arquitetura no país, buscar um empoderamento dos arquitetos colombianos que permitam que a arquitetura se convierta em um arquiteto muito mais reconhecido, muito mais forte, tal qual como agora o apresentavam desde o Colegio de Arquitetos de España. Esse plan tem dois ou três elementos. fortalecer e regular ainda mais o exercício da arquitetura de maneira colectiva para produzir, primeiro, uma ferramenta que nos permita melhor regulação no cobro dos honorários profissionales. É a dizer, nós temos os honorários asignados por um decreto presidencial de 1989, que é o decreto 2090. Esse decreto é obrigatório para o setor público, mas há um erro no decreto, só para os arquitetos afiliados à sociedade colombiana de arquitetos. E a sociedade afiliarse a ela não é obrigatório. A diferença do Concejo, que é obrigatório ter a licença através do Concejo. E nesse sentido, as alianças institucionais buscamos dar um maior fortalecimento à formação do arquiteto postgraduado, é a dizer, formação continuada. E... Estamos empeñados em dois produtos, que eu vou resumir. A lei de arquitetura e a política pública da arquitetura em colombia. É a dizer, se revisamos toda a legislação que hoje tem vigencia, nós somos uma espécie de apêndice do Ministério da Cultura. E resulta que nós temos vínculo com o Ministério da Cultura, Ministério da Infraestrutura, Ministério do Medio Ambiente, Ministério da Vivenda, Ministério da Educación. E o diseño da política pública, que deve estar listo em diciembre, e o projeto de lei, precisamente, tem como referência o marco legal de... O marco legal, não. O marco legal, a referência do projeto de España. Em termos generales, isto é o Concejo Profesional Nacional de Arquitetura, e passo a a Sociedade Colomiana de Arquitetura. Te ruego, por favor, se ve que me estou extendendo muito, me podes cortar, não há nenhum problema, não há molestia. Estos somos, somos uma organização que tem presença em todo o território nacional a través de umas entidades que chamamos regionales. Recientemente nos definimos como um ecossistema de gestão de intangíveis, generadores de conhecimento especializado, técnico e idóneo, com localização estratégica no universo da arquitetura do país. somos um órgão criado há 88 anos, corpo consultivo do governo nacional, isso nos permite fazer representação em nome dos arquitetos do país em muitos órgãos do governo nacional, mas também estamos reconhecidos na Lei 80, que é a Lei de Contratação em Colômbia, exclusivamente no que tem que ver com os concursos de arquitetura, que é uma função que nós desempenhamos muito forte no país. além de representar a arquitetura colombiana, nós prestamos serviços também muito especializados, consultas ante o Estado, avalúos, o sector de avaluação, é parte de nosso ADN, de fato, temos uma longa imobiliaria nacional que presta serviços judiciais, serviços à sociedade civil, serviços aos órgãos estatais que requeriam serviços de avaluação, e acompanhamos ao governo em todos os que são planos de ordenamento territorial em diferentes setores do país. Hace três anos, quisimos acercarnos a ciência e a tecnologia em função de que se criou o Ministério da Ciência, Innovação e Productividade. Assim que criamos o CIT, Centro de Innovação e Productividade, que neste momento está solicitando o reconhecimento do governo nacional para, basicamente, ser um ponte entre a academia que faz investigação especializada e o governo para convertir algumas iniciativas em política pública. que o Ministério está estudiando a adopção em anos cercanos, temos um prazo de dois anos, para que, através de esta herramienta, se valide a bioclimática e a sostenibilidade em todas as edificações do país. É um puente, fundamentalmente, repito, entre a academia e o Estado, e nós, nosso ecossistema nos permite movernos, digámoslo assim, em todo o sector público representado por governación, a alcaldia, o Ministério da Cultura, a vivenda, a educación, a ciencias, a min ciencias, a min comercio. Temos vínculos com as Naciones Unidas, fazendo trabalho social e especialmente um convênio relacionado com o controle da corrupção, que arranca a sua ejecução este ano, Banco Interamericano de Desarrollo, somos parte do Colegio Máximo das Academias, e, enfim, uma quantidade, incluindo as organizações internacionais que se encontram representadas aqui por os presidentes José Luis e Montarul. Somos organizadores desde hace muitos anos, 60, a Bienal cumple este ano a Bienal de Arquitetura e o Congreso Colombiano de Arquitetura. Se alternan uno cada ano, por isso, congresso cada dois e Bienal cada dois. Esta última Bienal que se desenvolveu no marco de plena COVID, não alcanço a ver as cifras. Esse é o resumo de as estadísticas. Foi uma Bienal que demorou 11 dias, 220 horas, 77 sesões em vivo, 126 sesões pregrabadas, 137 speakers, de os quais 26% de mulheres, 74 homens. Este porcentagem de mulheres, les prometo que o estamos melhorando já nesta versão. Vamos por un 38, 73% nacionales, 27 internacionales e speakers de 19 nacionalidades. Esta foi a plataforma virtual que usamos e, obtuvimos en uma primeira sesão 17,623 visitas, na seguinte sesão 16,412. Esta é estadística de diferentes salões que manejamos entre a plataforma virtual e, dividido em as salas, se acumularon 24,628 visitas em uma e 9,056 visitas em uma e, a Bienal Nacional de Arquitetura que despliega muita prensa no país. Esta pasada foi dedicada em virtude da post-pandemia, nostalgia, pensamento, innovación, felicidade e reconocimento e, passaram, por suposto, muitos speakers. Este foi exercício, salas de conferências virtuales. 18 projetos finalizaron e, na seleção definitiva de as quatro categorias, cinco ganadores em um premio que se denomina Excelência da Arquitetura Sostenível e um premio do público que recebeu 31.700 votos. O Congresso, do qual tivemos a presença de José Luís, agradecido contigo, é a versão 77, ou seja, levamos 74 anos fazendo congresso e o Congresso tem essas estadísticas. 104 conferencistas, 8.944 em uma sala, em fim, 28.854 visitas em total no Congresso do ano anterior. E estas são notas de prensa, muitas outras. E decíamos esta mañana, Jefferson, o campus onde damos formação continuada, que temos muitos temas e impactado com 66.423 assistentes no nosso evento do ano 2021. Hámos os concursos de arquitetura, que há uma quantidade de exemplos, é a única entidade que faz concursos em colombia, e muitos seguimos fazendo, neste ano estamos realizando 24 em total, com a maior produção de arquitetura que se incide em colombia. Estes são puros concursos, fazemos acupunturas urbanas como apoio a comunidade, onde fazemos trabalho social, impactando comunidades muito pobres através do diseño comunitário, tratamos de impactar muitíssimo ajudando a comunidades, neste caso, foi a recuperação econômica de um setor de Bogotá, isto foi publicado em Harvard, em Alemanha, em muitas outras, e nossos aliados que são privados, governos, todas as intervenções de ajuda a gente e setores muito pobres, neste caso, Bojayá, é no Chocó colombiano, que é a região mais pobre do país, isto o dinamitou a guerrilla há 12 anos, 12, 14 anos, e curiosamente quando fomos allá com Naciones Unidas, a gente sabe o que querían, que isto se convirtiera em um salão para ensinar dança e música, não pedieron mais nada, estas são as comunidades, enfim, sei que tenho a premura do tempo, em plena pandemia desenvolvemos uma agenda com governos, políticos, acadêmicos, etc., e producimos este documento que se chama Territorio e Ciudad, que é um manifesto sobre o futuro da arquitetura na colombia desde a perspectiva da vivenda, o espaço público, a cidade, o território. Nesta editorial produce livros, assim que também producimos um documento sobre uma convocatória internacional para diseñar vivendas típicas de San Andrés quando o huracan Iota destruiu por completo na isla. E não tenho palavras de agradecimento para todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, Alfredo. também solicito a sua autorização para que possamos disponibilizar para preencher o nosso portal. Lembrando que todos os países presentes nós temos o interesse em firmar os memorandos de entendimento, México, Colômbia, todos os outros, vamos receber uma minuta, vamos receber um ofício para que possamos estudar em conjunto a possibilidade deste tema específico num convênio simples de mobilidade profissional. Então, agradecemos o interesse dos senhores em estar aqui e poder nos ajudar. Na sequência, temos uma fala online, o representante da Ncarb, depois falamos com quatro falas presenciais, o arquiteto Fernando de Guiné, arquiteta RIM representando o grupo andino, Gerardo Montarulli representando a FAPA e, por fim, presidente da OIA, José Luiz Cortes. Então, consultamos a mesa, a organização se o colega Harry Falconer representando a Ncarb está presente. Harry, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado. Se eu puder compartilhar isso comigo, eu gostaria. currently, o host is disabled participantes screening. Ok, now I can... Harry, can you listen to us? Can you share your screen there? I am trying to share my screen, but it says host is disabled participant screening. Just a minute. Just one minute. Ok. Now we're waiting to share. Ok. Thank you very much. there. Should be able to see that now. I want to thank you all first and foremost for inviting us today to Cal Brazil, to President Nadia for having us today, and I am very honored to be invited to contribute to this very timely topic of international forum and international mobility today. I wish I was there to be able to see everyone, but it is again an honor to be with so many leaders of the architecture community, ambassadors, distinguished guests, and presenters. And again, thank you very much. We have a very short presentation today, but Cal BR has asked us to talk today a little bit about something we did a few months ago. First, if you are not familiar with the National Council of Architectural Registration Boards, we are a federation that has a membership of our 55 licensing jurisdictions. You may be aware in the United States of America, we do not have a national license. Our Constitution has delegated licensure or the regulation of the practice of architecture to our individual states and our territories. Therefore, at NCARB, we represent the 55 licensing boards of the United States. And with no national license, it makes things difficult to do. Many of you who have worked with us know that it's like truthfully working with about 55 different countries at one time. Each of our jurisdictions can do things differently. However, through us, there's a standardization of some of our programs, which again standardization of education, of experience, and of our examination. But what we have discovered that we would like to do, and the reason why I'm here today to talk about this, is we decided that it would be very important and also very helpful for all of us if we in fact had an international regulation roundtable. As you know, in many of your countries, the organization that represents the profession, the professional organization, also acts as the regulatory body for your country. Here in the United States, it is not that way. Again, our state boards actually regulate the practice. As you know, the American Institute of Architects, they represent our professional organization, and once again at NCARB, we represent the regulatory bodies and again the regulation of the profession. We felt it was very important to host our first international regulation roundtable to in fact connect and open our communications between organizations with individuals that are truly aligned with the same mission of licensing and credentialing architects, registering architects. Something that you all are actually doing now and talking, we were not aware when we started this, but again we are looking forward to continuing this opportunity with you all and also to even open it up even broader to bigger discussions about what's important to all of us in licensure. So what is it that we did? Again, it was a forum just as this is to discuss and exchange information, to discuss the state of licensure and regulation in your country as well as international reciprocity. and this is key for us here today is to learn from each other. We have been very anxious to learn more. We have heard and met with many of you through different organizations in the past and we believe that we have something we can learn from you and I hope you can learn from each other and I hope you can also learn from us. Our initial roundtable included nine countries and 13 organizations. we started by inviting individuals who we have already established relationships with, who we already have mutual recognition with, and to open it up even further and I'm very much looking forward to welcoming more of you when we do our next international roundtable. Our topics of discussion were pretty much split into two categories. First of all, what is status quo? What is going on today in your countries and with us? We discovered and discussed our challenges and successes in the regulation of the practice of architecture. What is really happening today out there? One of the things that we are very interested in working with is our definitions of competency that are required to practice architecture. Those of you who have interacted with NCARB in the past probably are aware that we have typically to have a discussion that meant that you had to have accredited education, you had to have a structured experience program like our architectural experience program and you probably had to have an examination. Today, we're more interested in learning from you all and learning globally what is a common thread of competency throughout the world to practice architecture? What are the requirements you have? We know that in many countries, such as many of yours today, you go to school, you get out, you get registered or you get licensed. again. This is not the way it works in the United States, but we want to change this. And I believe that with these efforts of redefining of competencies, this will be able to be done. And again, we have several councilors that make this type of registration and some countries don't have a large councilor of ours. So, how can we do avaliação and methods parecidas so that we can have a global practice very similar and protect our architects local? We also are trying to change my slides and they are not going. Maybe there is some problem. Excuse me, I am trying to discuss something and it is not changing. I am going to on this slide, but I want the next slide. I don't know exactly what to Well, anyway, we also need to with opportunities future as future know, we time ago, we have a agreement with Mexico and Canada, de Comércio Livre, e Austrália e o Brasil também. E vocês devem ter ouvido também que nós temos feito diferentes negociações com outros países também, e um memorando de estendimento e um acordo com o Reino Unido para o ano que vem. Nós queremos olhar adiante. E como vocês sabem, o slide parou de passar, está no tópico de discussão. Ah, então tudo bem, está tudo certo. Você que está compartilhando? Sim, estou compartilhando. Sim, estamos no tópico de discussão. Eu voltei para isso. Obrigada. Bom, então nós queremos pensar nas tendências locais e globais que potencialmente podem impactar a prática e regulação de arquitetura de palma global e local. E verificar como que nós podemos redefinir as competências e os métodos de avaliação. Então, até mais ou menos o outono aqui nos Estados Unidos, nós queremos fazer uma discussão ampla sobre isso. Estamos abrindo um diálogo aberto até o outono de 2023, identificando os tópicos relacionados à regulação específica e generalizada, identificando também quais são as especialidades de cada um dos palestrantes. Se vocês quiserem participar, vai ser um fórum aberto. E, por favor, se inscrevam, mandem um e-mail para mim para que eu possa enviar o link de inscrição para vocês. Eu posso até colocar aqui no chat se vocês tiverem interesse em participar. Nós ficaremos muito felizes com a presença de vocês ano que vem. E eu espero que isso seja algo do interesse de vocês. Obrigada pela oportunidade, novamente, de estar aqui partilhando as minhas experiências com vocês. E eu espero que vocês tenham uma ótima conferência. Obrigada. 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 Porque nos parece que, na nossa organização, seguimos o caminho que agora aqui pretendemos seguir e já chegamos a um ponto de maturidade dessa organização. Começamos em 2007 e hoje, em 2022, tivemos a conferência anual que fazemos na minha cidade de Bissau, no mês de dezembro, sim, no mês de dezembro do ano passado. Então, penso que nós resolvemos as questões relativas à livre circulação dos arquitetos e também à profissão, ao exercício da profissão. Porque nós somos oito países parecidos. Somos oito países da África Ocidental. É que a Guiné-Bissau é a única que fala português. Depois temos o Senegal, o Mali, o Burkina, a Costa do Marfim. A Burkina-Fast já disse, a Costa do Marfim, Benin e o Togo. Somos o autor de oito países que temos quase as mesmas características. Somos países que tomaram a independência muito tarde. Os sete tomaram, nos anos 60, a Guiné-Bissau tomou 14 anos depois, em 74, depois do golpe de Estado em Portugal. Mas temos quase os mesmos problemas. O êxodo rural, da população que procura a cidade a poder viver. Mas no nosso caso, como o caso brasileiro, quando as pessoas chegam do campo, constroem favelas. No nosso caso, não, porque a população vive dentro do seu habitat natural. Vive nas suas tabancas, dizemos tabancas, que são aldeolas. E, portanto, não vêm para a cidade a construir favelas. Mas há uma parte que vem e traz essas mesmas construções para o pé da cidade. E, portanto, as edificações não são tão más assim, porque são construídas já com um certo rigor, que já vem de séculos atrás, com a sua parte de animais, etc., de cultura, etc. Então as cidades acabam tendo uma cintura verde dessa população que vai praticando ainda, pequena cidade, as coisas que praticavam no campo. Mas, rapidamente dizendo, neste momento eu estou presidindo essa conferência das ordens dos arquitetos da UEMOA. O que é a UEMOA? É a União Económica e Monetária da África Ocidental. É uma união económica de oito países, como disse, com uma moeda única, estável, que é suportada pelo euro, começou com o franco francês, mas que depois do franco desaparecer é a moeda europeia, o euro que suporta as nossas moedas. Por isso temos uma paridade fixa com o euro. Não muda em nenhumas circunstâncias. Há mais de 20 anos o euro e a nossa moeda têm a mesma paridade. Nunca sobe nem desce. Portanto, trabalhamos assim. Agora, vocês podem perguntar, mas por que essa ideia de criar essa livre circulação? Como já disse, temos os mesmos problemas. As nossas cidades, quase todas, estamos aí a cento e tal milhões de habitantes, se calhar juntando com alguns lamítrofos, temos as mesmas características. Não posso apresentar algumas porque tenho pouco tempo. Temos aquelas cidades urbanisticamente criadas, não por arquitetos, mas por engenheiros militares, sejam portugueses ou sejam franceses, que seguem um determinado padrão, geralmente tudo certinho, ruas direitas, os quadrados, os quarteirões, etc. Sempre naquele antigo pensamento de zoneamento, a zona comercial, a zona de porto, a zona escolar, etc. Temos muitas coisas parecidas. Até interessante estudar essas cidades da África Ocidental, que durante séculos viveram numa paixora, desenvolvendo muito pouco, mas sempre respeitando esses limites que o poder colonial, com toda a sua força, não permitia certos abusos e certos crimes ambientais e urbanísticos. Mas com o advento da independência, começou uma destruição paulatina de tudo aquilo que havia. E chegou-se uma altura que percebemos que se não fizéssemos nada, as nossas cidades iam todas começando a desaparecer ou por aí fora. Mas também percebemos que nós éramos muito frágeis. Éramos países que chegaram à independência às vezes com um arquiteto, outros com dois, outros com nenhum arquiteto. Então, toda aquela formação que hoje temos de arquitetos, são arquitetos que apareceram depois da independência. Mesmo nós, no meu caso, sou a segunda geração de arquitetos do meu país. Quando a independência da Guiné, a Guiné não tinha um arquiteto. Primeiro ainda conhece, ainda está vivo. O segundo, o terceiro e por aí fora. Nós, depois, a independência tínhamos 11 anos, depois crescemos e fomos fazer arquitetura já numa segunda geração. Bom, essa fragilidade toda nos fez ver que temos de fazer alguma coisa. Mas muitas vezes, como é de dizer, os nossos desejos só se concretizam quando há uma força de vontade política. Então, a vontade política que nós estabelecemos foi todos os Estados, como temos uma união, houve conselho de ministros desse Estado que decidiu, começamos com uma diretiva, a diretiva de 2007, que criava a Ordem, ou a Conferência das Ordem dos Arquitetos. É a diretiva de 2013, depois, que criava esse sistema de livre circulação de arquitetos entre nós. Porque se somos tão poucos, por que é que vamos proibir um arquiteto de Senegal vir trabalhar na Guiné ou na Guiné ir trabalhar no Baninho, etc.? Então, criamos o mecanismo da livre circulação. E obrigamos todos os países que não tinham ordens a criarem Ordem dos Arquitetos e criamos essa Conferência das Ordem dos Arquitetos. Não dá para ser? Diga. Ah, é aqui. Desculpe, eu nem notei que você tinha... É assim? Ah, bom. Rapidamente. Como veem, a COA é a Conferência das Ordem dos Arquitetos da Omoa. Eu pus uma experiência africana de oito países da União Monetária da África Ocidental. Ali temos um mapa do... Está lá escrito o tabulou de bordo. Portanto, é em francês. É um mapa dos nossos países, que representa as regiões, os nossos países. A Guiné está lá naquela esquina. E somos países que, relativamente, estamos muito próximos da Europa. Por exemplo, do meu país para Portugal, faço três horas e meia de voo, num voo normal, comercial. Em outros voos, até posso fazer três ou duas horas e meia de voo num jato. Estamos muito perto da Europa. E, ao mesmo tempo, temos essa influência toda, mas, ao mesmo tempo, estamos muito afastados da Europa, muito atrasados economicamente, etc., mas que hoje não dá para falar. Essa fotografia à esquerda que vem é no meu país. Como disse em dezembro, estão ali oito presidentes de Ordem de Arquitetos, oito bastonários de oito países, cada um acompanhado por três arquitetos, assim é que nós funcionamos. Cada bastonário vem acompanhado por mais dois arquitetos. Um tem de ser, obrigatoriamente, um arquiteto funcionário do governo, que representa o governo, e o outro arquiteto é indigitado pela Ordem. Geralmente, o secretário-geral da Ordem, ou o diretor de algum departamento da Ordem. À direita, é uma das cidades nossas, para terem uma ideia. Essa foi a foto de família, depois de terminarmos a conferência de Bissau. Isso que me fez não ter ido a Luanda. Essa aqui é uma foto dos oito bastonários, como podem ver, eu estou ali no meio também deles. Somos oito países, oito presidentes das Ordem. Isto é uma foto que fizemos no Senegal, na reunião de há três anos. Portanto, nós todos os anos reunimos-nos, no Capitais dos Países, discutimos os problemas candentes, mais importantes que temos de arquitetura e urbanismo desses países, tomamos as decisões, e sai sempre uma decisão que podemos chamar, por exemplo, como é que eu podia chamar isso em português, mas uma decisão de Bissau, sobre isto ou sobre o outro. E lá discutimos todos os problemas que podemos ter. As dificuldades, a questão da escola, a questão dos diplomas, tudo o que estamos a discutir nestas salas, hoje e ontem, discutimos e vamos avançando. E conforme os problemas, vamos até aos nossos governos. Porque também, para reunirmos, é preciso sempre um financiamento permanente. E nunca é barato deslocar tantos arquitetos, volta de 40, cada vez que vêm as reuniões com os arquitetos, e também vêm da Comissão da UEMOA, porque a Comissão da UEMOA é como, por exemplo, a União Europeia, tem a Comissão da União, que tem os seus funcionários e eles também participam. Porque não é só uma questão dos arquitetos, os Estados estão envolvidos. Então, o financiamento é do próprio a União, que financia as passagens aéreas, os hotéis e as estadias e os perdiemos. E, claro, a ordem que vai receber também tem que financiar a estadia, os jantares, os encontros, as discussões, etc. Mas é assim que funcionamos. Ali está escrito, está um pouco longe, mas, como podem ver, presidente das ordens de Benim, Burkina, Costa de Martim, Guinema, Ali, Níndia, Senegal, Togo, todos os países que fazem parte e, como disse, são acompanhados por dois arquitetos e um deve ser funcionário governamental. E já realizamos muitas conferências. Eu pus lá rapidamente. Realizamos, desculpem, realizamos um em Burkina em 2014, um segundo em Burkina em 2015, quando ainda estávamos a tratar dessas questões que estamos a tratar hoje, todas as definições e como íamos funcionar. Depois, em Benim, em 2015 e no Senegal em maio de 2006 foi logo a conferência já que não era provisória, era já aquelas conferências que já era mesmo do calendariado e era já depois da criação da COA. Depois realizamos um no Togo, depois outro em novembro de 2018 no Senegal e, muito obrigado, e outro em fevereiro de 2020 no Níger, que é um país que fica no deserto muito longe e outro online quando houve a pandemia e o último na Guiné-Bissau em abril de 2022. Eu falei em dezembro. Estes são fotos, como podem ver, das conferências. Este, por exemplo, é em 2018. São arquitetos sentados a discutir. Este é um hotel do Níger onde realizamos aquela em 2021. Por isso, puse mais em diferentes conferências. Este sou eu e o antigo presidente da Ordem do Burkina Fácil, o presidente da Ordem do Togo que discutimos. Este é o regulamento da nossa conferência. Tentei, depois podem ver com mais atenção e ler. O regulamento até é muito simples, mas dá todo o funcionamento da conferência. Esse também é um encontro que houve. E se vocês notam, sempre nos encontram ser o ministro do urbanismo e da habitação do Níger que está conosco. Geralmente, os ministros participam na abertura e no encerramento. essa é uma das conferências também realizadas num país, acho que isso é em Cotonou. Este é um grupo de arquitetos num jantar que fizemos. Eu estou lá e arquitetos do Benin, do Senegal, do Togo, etc. Portanto, o nosso regulamento, este é um dos países, o nosso regulamento o que é que tem em conta é de tentar fazer com que as nossas cidades preservem aquilo que existe e melhorá-las no sentido arquitectónico e urbanístico e fazer com que as ordens dos arquitetos tenham um papel muito importante, seja na certificação das escolas, seja na certificação da profissão como discutimos, seja na inscrição dos arquitetos, mas sempre conjuntamente com os governos para que não haja depois discrepâncias. E nós sempre tentamos que os governos nos escutem, que escutem os profissionais da área e que as coisas conseguem funcionar dessa forma melhor. Continuo pondo o regulamento, o regulamento é muito simples, não vou ler o regulamento, pensei que teria mais tempo de o ler para explicar cada coisa, porque é que é assim e não assado, mas se alguém depois como vai ser publicado pode ler o regulamento e perceber, eu fiz a tradução, o regulamento estava em francês, fiz eu mesmo a tradução do português para ser mais concreto. Este, por exemplo, é documentos de impostamento, quando tomo posse como presidente da conferência tomo por dois anos, tomo posse através do outro presidente, esta é uma conferência de imprensa que estou a dar a comunicação social sobre aquilo que estou a falar aqui e explicar como é que as coisas funcionam. Porque nós, de facto, temos muito mais problemas que vocês, além desse problema do êxodo rural que faz com que quase toda a população desses países, porque cada vez que o país empobrece, as populações têm tendência a ir para a cidade, para a capital, para ir tentar melhorar as condições de vida. Então, esse é um problema que temos. Temos o problema da erosão, temos o problema das mudanças climáticas que está destruindo as nossas costas e temos todos esses problemas que vemos e sentimos que os arquitetos e urbanistas podiam dar uma resposta e, nesse aspecto, é que essa nossa organização funciona. Mas temos documentos certos, essa é a diretiva número um que eu falei, relativa à harmonização das regras que regem a profissão do arquiteto no seio da UMAOA. Porque nós queremos ter regras claras, mas iguais para toda a gente. Os arquitetos sentimos que temos que ter as mesmas regras no Senegal, se eu vou trabalhar lá, se um senegalês vai trabalhar em Burkina Faso ou um Burkina Faso vai trabalhar em Abidjan na Costa do Marfil. Por isso, temos uma diretiva que é a lei que é a relativa à harmonização das regras que regem a profissão do arquiteto. Está ali em francês, em baixo que é o original. E temos a diretiva 7 que eu falei, relativa à circulação e estabelecimento dos arquitetos nacionais da União nas áreas do UMAOA. Ali temos leis concretas. Como é que um arquiteto sai de um país e vai para outro trabalhar? Temos regras, podemos dizer, por exemplo, primeiro ele inscreve-se na ordem do país dele. A ordem do país dele faz uma carta a outra ordem pedindo que esse arquiteto venha funcionar no meu país. Eu recebendo esse pedido que ele faz a ordem ou transmite a mim, ele vem ao meu país, faz a inscrição na ordem, como ele tem esse direito por causa do direito da livre circulação de arquitetos, ninguém lhe pode proibir, mas ele não pode chegar só uma manhã e trabalhar à tarde. Esses regulamentos que tem que se cumprir e nós os cumprimos. E também temos decisões, que chamamos decisões, como essa 13, sobre as funções e modalidades de funcionamento da nossa própria conferência. Como é que ela funciona, quais são as suas competências, quais são as suas relações com os próprios Estados-membros e como é que se desenvolve essa cooperação. Mas, não entrando em promenores técnicos, quero dizer que nós funcionamos bem, começamos em 2007, fizemos 4 ou 5 reuniões internacionais em diversos países, discutimos dias e dias, fizemos os regulamentos até que chegamos à conclusão que chegou a hora, já estávamos prontos Já estávamos prontos para avançar e quando chegou a hora de avançar, criou-se oficialmente a COA e neste momento atingimos uma fase de maturidade que eu até propus na última reunião convidei o Rui Leão do Cialpa que participasse na nossa reunião porque entendi que a COA agora já é madura, já pode estabelecer relações com outros países, com outras organizações como o Cialpa e porque não com a CAO ou outros. E nos interessa bastante que a nossa experiência possa ser olhada embora é uma experiência também relativamente nova mas é uma experiência que durou 2007 até hoje foi muito dura de ser conseguida houve muitas lutas muitas desistências muitos abandonos muitas voltas ordens que abandonavam porque sentiam-se lesados ordens que voltavam no caso, por exemplo que eu expliquei hoje de manhã a ordem da Guiné pertencente ao Cialpa nos pediram que abandonássemos do Cialpa porque entendiam que nós pertenciamos a dois mundos o mundo lusófono e aquele mundo se na Guiné um arquiteto brasileiro pode trabalhar então por força das diretivas esse arquiteto brasileiro também pode trabalhar no Senegal na Costa Armada onde quer que seja não lhe podem pedir porque desde que a ordem da Guiné o receba então ele já pode trabalhar em todos esses países e que seria muito para nós que éramos uns países que não éramos muito e temos lá também muita concorrência como podem imaginar temos muita concorrência de arquitetos franceses temos muita concorrência de arquitetos árabes porque todo o norte da África Tunísia Marrocos toda essa zona de árabe africana eles vêm trabalhar nos nossos países e tem escritórios de arquitetura mais fortes mais completos ganham mais concurso que nós então temos todos esses problemas porque nós mesmo dentro do nosso país perdemos muitos concursos porque esses escritórios são mais fortes esses europeus europeus também trabalham entre nós mas nós também eu sempre chamei a atenção que o pior que podemos fazer é fecharmos o pior que podemos fazer é criar uma legislação que impeça outros arquitetos de virem porque isso não nos ajudaria afundaria a nossa arquitetura e não nos levaria ao lado nenhum porque vimos alguns países que tentaram isso pelo mundo de fora não funcionou eu mesmo vivi 12 anos em Portugal mesmo em Portugal assisti uma vez uma discussão no Parque Mayer de um arquiteto americano que foi contratado muitos arquitetos não estavam de acordo Portugal tem tão bons arquitetos não precisa ir buscar lá fora mas hoje percebe-se que esses fósseis e outros que trabalham em Portugal só enriqueceram a arquitetura portuguesa e eu como presidente neste momento de exercício sempre mostro-lhes que temos que abrir a outros arquitetos e não fecharmos não podemos dizer ah mas não estamos a conseguir eles são mais do que nós não temos leis claras que um arquiteto que chega quer trabalhar no meu país fazer um hotel fazer aceitamos mas ele tem que ter uma relação com a Ordem e tem que ter uma parceria com um arquiteto nacional também para esse projeto Fernando concluindo algumas leis mas para vos dizer que o tempo é curto mas era essa experiência que eu queria vos transmitir essa experiência sul-sul no caso Brasil-Guiné que eu acho também que é interessante vocês conhecerem já que estamos nessa senda de trabalhar assim obrigado Obrigado Fernando foi muito prazeroso conhecer essa exitosa experiência espero que possamos transferir esse sucesso para outros países em especial os que estão aqui representados do Mercosul e também da Raga Dando sequência então nós chamamos a representante da Raga Regional Andino Regional de Arquitetos do Grupo Andino Arquiteta Rin Safar Sakati por favor Rin pedimos que também seja sucinta por favor Buenas tardes me escuta querem fazer exercício levantarse algo no hay café pero está frio vamos ir a Colombia a tomar café muito agradecida com a invitação vou a mim me dijeron cinco minutos assim que vou ter que pagar o plato roto por outro muito bem vamos adelante les cuento que acabo de cambiar mi presentación ufa lo português pero hoy ufa lo español tá hoy estoy aquí como presidenta de la Región Regional de Arquitetos del Grupo Andino Raga la Regional Grupo Andino es un grupo que está conformado por asociaciones o colegios de arquitectos del Grupo Andino que son Bolivia Colombia Ecuador Perú y Venezuela anteriormente pertenecía Chile acá hoy por hoy Chile pertenece al Grupo del Cono Sur y esta institución es una sección regional que es miembro de la Federación Panamericana de Asociación de Arquitectos solamente para que sepan que es la Raga entre los esta no es mi presentación no esta es la que cambié por favor si puede ponerme la de cinco minutos Ana esta es de media hora si pero bueno voy a hacer algo mejor como dicen aquí mucho más mejor Guafala Sociña dentro de ¿la encontró? bueno se la pasé a Ana pero no importa dentro de los proyectos estratégicos que tenemos como región del grupo andino y a lo que hemos venido el día de hoy a esta reunión en primer lugar hemos recibido a la regional la región del grupo andino Raga funcionaba siempre donde estaba el país que presidía esto pero nunca antes había tenido una institución independiente del país a quien estaba en ese momento a la cabeza en esta ocasión la Raga a través del colegio de arquitectos que hoy me toca presidir que es el de Bolivia estamos creando la página independiente de lo que es la Raga con conexión la pandemia nos enseñó muchas cosas no solamente que uno se puede morir sino que también nos enseñó que hay que entrar a la era digital hay que entrar a la virtualidad y con ello estamos conectando los cinco países que ya mencioné a través de nuestra página para que todo el mundo que pueda tener acceso a ella pueda acceder a estos cinco países dentro de lo que mencionaban de lo que puedo rescatar de las anteriores exposiciones y a lo que nos interesa en este foro el día de hoy la Raga está elaborando un sistema ya está con gente especializada para la creación del software este software va a poder tener el catastro del registro profesional de los países que conforman la región de arquitectos del grupo andino esto es un tema que me parece muy importante porque hoy por hoy no sabemos cuántos somos a veces mentimos por alguna necesidad pero lo importante es ello estamos tratando de crear un sistema de comunicación se ha contratado un equipo de comunicadores que está a cargo de la página y de todo el sistema digital y de la conexión entre estos cinco países y obviamente va a estar colgado en la página de la FAPA que ya tiene un desarrollo y esperemos que la OIA antes de que yo deje ser miembro del consejo la OIA lo podamos concretar otro de los grandes desafíos que tenemos hoy por hoy no solamente lo tiene Brasil ni muchos países de Sudamérica estoy hablando muy rápido bueno voy a hablar más divagado más despacio uno de los grandes desafíos al asumir esta presidencia es el tema de la movilidad profesional en nuestros países que conformamos este grupo para ello contamos con dos elementos muy importantes uno es el convenio Andrés Bello que data de mucho tiempo Morales de Castro no había nacido creo si porque tiene 50 si tiene un poquito más el convenio Andrés Bello este convenio Andrés Bello muchos países no lo usan justamente de esta región habla de la movilidad estudiantil académica pero no habla específicamente de la movilidad profesional pero no lo prohíbe y lo que no está prohibido está permitido aquí cuando quiero ser abogada lo soy entonces ¿qué significa esto? hoy por hoy nosotros tenemos convenios con muchas facultades y carreras de arquitectura de nuestra región para poder tener la movilidad en cuanto a pregrado y posgrado ya este se hace uso de aquello a través de no bueno ya a través de la página que hemos habilitado para ello Perú usa mucho este convenio Andrés Bello con Bolivia hay un intercambio bilateral y lo hemos estado haciendo con otros países pero de una manera un poco más sucinta dentro de esta movilidad profesional estamos tratando de que a través de nuestras cancillerías de estos cinco países podamos ampliar el tema a la movilidad profesional y que no abarcaría solamente arquitectos en un principio nuestros colegios sociedades eran de arquitectos e ingenieros después se han aglutinado agrimensores y en otra ocasión los topógrafos pero estamos tratando de que esto abarque en un principio por lo pronto a lo que es la profesión del arquitecto en paralelo a ello en Bolivia existe una ley del ejercicio profesional del arquitecto que es la ley 1373 esta ley que dice sobre el tema movilidad profesional dice a la letra muerta los arquitectos extranjeros contratados como asesores investigadores docentes o para trabajos temporales específicos están obligados a inscribirse en el registro nacional de arquitectos de Bolivia dicha inscripción tendrá un carácter temporal y el ejercicio profesional se limitará estrictamente al cumplimiento del respectivo contrato de prestación de servicios hoy bajo este artículo 8 de nuestra ley han ejercido nuestro país en su mayoría arquitectos de España arquitectos de Argentina gran parte son argentinos algunos de otros países que no solamente son de la parte del grupo andino sino esta ley abarca a los profesionales del mundo entero esta licencia la otorga no la otorga el estado el estado boliviano ha traspasado la responsabilidad a quien hoy es el colegio de arquitectos de Bolivia esta ley tiene 30 años de vigencia entonces el colegio de arquitectos de Bolivia le da un registro provisional temporal que en primera instancia tiene validez por el lapso que dure el trabajo que van a desarrollar sea de cualquiera de las áreas de la arquitectura o el urbanismo y tiene derecho a una posible renovación ampliación si ese proyecto no se ha culminado y por cada proyecto se le vuelve a dar un registro provisional tiene un costo mínimo un costo simbólico pero en Bolivia si es posible parecido a ello explicaba nuestro colega de Colombia que se da pero ellos tienen un consejo nacional que pertenece a un ente gubernamental y a la sociedad arquitectónica de arquitectos de Colombia no está ocurriendo esto ocurre en Perú no nos ocurre en Ecuador tampoco nos ocurre en Venezuela pero entendemos que la situación de Venezuela hoy por hoy es muy muy complicada eso es en lo que me pidieron por eso cambié las láminas algo más sucinto y qué es lo que estamos queriendo nosotros voy a hacer una explicación de lo que el Colegio de Arquitectos de Bolivia está realizando por como somos la cabeza de la raga el día de hoy es una transformación digital 360 grados la hemos llamado donde a través de la página vamos a estar conectados app móviles que vamos a tener estamos haciendo la prueba primero en nuestro país luego vamos a recurrir esta experiencia se la va a transmitir a los cuatro países que nos quedan de la región andina estamos a través de las redes sociales estamos a través de espacios que tenemos en las nubes yo la verdad que no soy muy cibernética aquí el joven debe saber más que yo de todo lo que es las redes sociales el nuestro youtube twitter y demás pero queremos estar conectados y que cualquiera de cualquier parte del mundo pueda ingresar y saber quiénes somos cuántos somos y qué hacemos esta transformación digital la hemos empezado hace unos tres meses atrás donde antes usted quiere ir a afiliarse usted quiere colegiarse tiene que hacer un trámite unas carpetas se hacían tres carpetas una para el gobierno una para mí como colegio nacional una para el colegio donde viven bueno era un trámite burocrático hoy solamente se hace a través de un QR un depósito simbólico bancario y con ello a través de un sistema que no es mi especialidad vuelvo a repetir tenemos gente especializada se verifica la información se conecta y se consulta por ejemplo arquitectos canos de hoy en brasil argentina chile italia y demás se hace la consulta previa con esos países si es que no tiene el apostillado y se le otorga el registro profesional en un plazo no mayor a 15 días el otro día batir récord lo hice en 5 ¿qué se necesita para poder tener este este registro como en todas partes hay que ser sí o sí arquitecto del lugar donde estudiaron todos tienen que tener el título de arquitecto en provisión nacional autorizado por sus países sellado con todos los sellos y demás como se exige en todas partes del mundo tiene que tener un registro el colegio arquitectos de Bolivia si quiere ejercer en Bolivia si quiere ejercer en Colombia tiene que tener un registro el mecanismo como pueden acceder a nuestros países son diferentes en el caso de Bolivia como les mencioné es solamente presentar la documentación de preferencia postillado si no tenemos la manera de verificarlo y se les da una licencia temporal a los que correspondan una licencia definitiva ¿se puede un extranjero trabajar en Bolivia con licencia definitiva? sí ¿qué tiene que tener? casa una residencia conocida conocida no concida conocida hay diferencia ¿no? ya despertaron el café está llegando el encargado de comunicación dijo que me iba a regalar un café pero no llega y todos los arquitectos para ejercer en Bolivia tienen que tener sí o sí un registro un número un crashá ese debe decir yo soy el número 3500 José Luis es el número 104 miembro honorario por su edad le di un número antiguo entonces este es mi papá ay Antonio no tengo el número 100 ocupado pucha bueno no importa de todas maneras el número de registro aunque ustedes no lo crean el que sabe de registro sabe que el número tiene un significado entonces es más fácil ubicarlo la mayoría no sabe pero los que estamos haciendo el sistema sí sabemos entonces tiene que en ese registro sea definitivo o sea temporal pero se puede y estamos queriendo de que esta podamos tener una credencial de la raga a través de este convenio esperemos de que nuestras cancillerías hay una apertura menos mal que Chile se salió porque si no Bolivia tiene problemas de mar con ello no íbamos a poder avanzar mucho pero sí con el resto de los otros países hay una buena un buen acercamiento y creo esperemos de concretarlo Alfredo antes de que nos vayamos bien en Bolivia solamente tenemos 17 mil arquitectos registrados aunque ustedes no lo crean en la pandemia quedamos en 5 mil activos ¿qué significa activos? trabaja y o no trabaja en Bolivia se paga un dólar al mes al colegio para estar activo o sea que la cosa está fea porque un dólar podía pagarlo pero no tiene entre mujeres y varones ayer o no sé cuándo escuché creo que a nadie decir que son más mujeres acá pues estamos por ahí nosotros estamos en el 58% pero ustedes están 65 es mucho porque también son 212 mil arquitectos es mucho ¿no? casi la población de mi ciudad hemos hecho diferentes convenios como les mencioné creo que voy por 4 minutos 30 segundos con diferentes universidades públicas y privadas tenemos hoy por hoy un acercamiento entre las universidades públicas y privadas hace 6 meses atrás las públicas se sentaban en una mesa las privadas se sentaban en otra y se miraban y no se decían hola que tal malcriados hoy sí se dan la mano porque si no llevan pero la idea es esa a través de estas universidades perdón a través de estas universidades es el problema de Brasilia la sequedad tenemos convenios para hacer trabajos de investigación en arquitectura entre los países de estos convenios las universidades nos acreditan la veracidad de estos trabajos y estamos pretendiendo al menos en Bolivia ser parte del censo mentiroso que muchas veces nos dan entonces queremos como profesionales arquitectos ingresar al censo porque a veces van y censan y le dicen ¿cuál es tu piso? y lo ven en alfombra ah, es lona no sé si a ustedes les pasan en Bolivia hay mucha confusión y nos cuentan mal otra de las cosas que nos pidieron nos consultaron era el tema de las ODS y hemos conseguido por lo menos en mi país de que los edificios verdes o todo edificio que tenga algo de sustentabilidad tenga un despuento de hasta el 90% en el pago impositivo como premio a la defensa y la lucha contra la contaminación ambiental tenemos apenas 8 edificios que han podido ser acreditados a ello pero estamos en esa lucha otra de las cosas que estamos preocupados y pendientes son las certificaciones de la arquitectura sostenible a través de los Green Building Cons y de todos los países que existen las certificaciones LED y una tarea que está arrancando no hace mucho es el tema de los BIM que queremos implementar entrar en el sistema tecnológico que hoy por hoy abarca a todo el mundo muchas gracias y disculpen si me pasé un poco gracias gracias Green esperamos que nos autorice a divulgação das apresentações y también pueda nos representar junto a Raga para que todos los países puedan se integrar a esta red que se conforma muy bien en la secuencia trazemos el presidente de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos el amigo Gerardo Montarulli por favor Gerardo gracias Jefferson bueno en nombre de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos queremos agradecer al CAU por el convite como dicen acá a este Congreso de Movilidad Profesional también quiero hacer mención del Instituto de Arquitectos de Brasil que es alguien que ha jerarquizado durante estos 100 años de nuestra Federación con su permanencia y con su actividad de hecho hay varios presidentes de Brasil acá tenemos al arquitecto Antonio Morales de Castro que ha estado y sigue participando activamente en nuestra Federación creo que como concepto también he integrado muchas veces y estoy en el CIAM en la Comisión de Integración de de Arquitectura Agronomía y todas las profesiones de la Construcción del Mercosur el concepto de la Movilidad Profesional tiene que ver con poder generar documentos o elementos que permitan la visibilidad de los arquitectos y que permita ese tránsito a veces como ejercicio transitorio que de oportunidades de trabajo bajo este concepto hay una situación que siempre nos ha interesado y es que nuestras instituciones son las garantes son las que dan la garantía a través de las cancillerías de este tránsito profesional esto tiene que ver con el conocimiento y reconocimiento de los arquitectos y en esto la presentación no sé si está mi presentación no está bueno se la di a Ana la terza pero no importa lo puedo decir sin problema la la Federación Panamericana de Arquitectos nace en el año 1920 por voluntad de un grupo de arquitectos de Uruguay que intentaron y lograron generar la posibilidad de conocer y reconocer la tarea que hacían los arquitectos en toda América nuestra Federación está permanentemente activa ahí está perfecto nuestra Federación lo que intenta es generar una red de posibilidades de todas las actividades de los arquitectos y la producción de la arquitectura en América creemos que la fortaleza de la Federación son las entidades que la que la representan FAPA está representada o tiene 32 países adheridos de los cuales son los que generan la fortaleza y el vínculo con los arquitectos y FAPA se transforma en un vector que genera políticas y genera el sustento y la visibilidad de la tarea que realiza cada una de las secciones nacionales hemos podido ver a Costa Rica a México Colombia Bolivia lo que hace también aquí en Brasil y como a través de la Federación lo que pretendemos es generar una red una posibilidad de conexión de hiperconexión con un sistema rizomático decimos que es un sistema donde la jerarquía no está en la Federación sino que está en las entidades que la componen FAPA está compuesta por cinco regiones región norte centroamérica caribe región andina y región cono sur y hemos realizado un programa y un plan estratégico del 2020 2024 que está basado en tres ejes que tienen que ver con sustentar lo estable que es el eje de lo estable el eje institucional que tiene una búsqueda permanente de algo que también tiene que ver con la movilidad profesional y es la permanente capacitación y formación el aumentar la formación y la calidad del ejercicio profesional esto es parte de lo que hacemos a través de esta red de FAPA de esta institución el tema de la equidad de género hoy existen mucha participación de mujeres de hecho tenemos acá presente a la vicepresidente de CONOSUR que es la arquitecta María Luz Cubilla y la arquitecta Rin Zafar vicepresidente de la región andina y son parte de esta estrategia de la federación de visibilizar las diferencias de visibilizar aquellos elementos que tienen que ver con la búsqueda permanente de quitar barreras no solamente para la identificación de la problemática de de nuestras de nuestros profesionales sino también de lo que sucede en nuestras ciudades uno de estos tiene que ver con el eje dinámico que es el donde tomamos de los ODS de los objetivos de desarrollo sustentable el objetivo número 11 que tiene que ver con la intervención específica sobre ciudades y comunidades sostenibles y para esto tenemos un programa que se llama PIC América que es un programa que identifica las buenas prácticas identifica las prácticas ejemplares y de esta manera puede divulgar y potenciar el desarrollo de esas prácticas en el resto de las instituciones y para poder conformar esta lógica de que lo estable y lo dinámico tengan una actividad positiva hemos incorporado un proceso en el cual queremos que la federación se transforme en una plataforma en una big data nosotros le decimos la big fapa que genere una red de redes una red de universidades hemos firmado ya acuerdos con algunas universidades y con algunas agrupaciones de universidades estamos reuniéndonos con UDEFAL con la unión de facultades de arquitectura de latinoamérica firmamos recientemente con las facultades la ASINEA que es la asociación de facultades de arquitectura de México y estamos también con ARQUISUR buscando la posibilidad de generar esta red de facultades red de estudiantes de arquitectura red de estudios de arquitectura una red de bibliotecas tenemos la red MAPA que es la red de museos de arquitectura donde ya tenemos nueve museos de arquitectura específicamente en nuestros países tenemos la red de bienales de arquitectura y de congreso estamos aliados con la red VAL que es una red privada pero también pertenece a la lógica de la federación y en función de esto lo que hemos establecido no sé por dónde son programas que tienen que ver con la identificación a través de los eventos por ejemplo en este caso los eventos críticos poder desarrollar la transferencia del conocimiento de los arquitectos que integran nuestras secciones nacionales y poder divulgarlo a través de FAPA TV o de los programas que tiene la federación y de esta manera poder obtener datos nosotros podríamos decir que de este evento podemos saber cuántas arquitectas mujeres llegaron cuántos arquitectos hombres de dónde vienen cuáles son las instituciones que participan cuáles son los intereses todos estos elementos si lo podemos transformar en una información calificada podemos establecer un mapeo de lo que sucede en nuestra nuestro territorio de América y ya hemos avanzado ya tenemos tres mapas que es de la cantidad de arquitectos la diferenciación por género tenemos la red de congresos y de bienales y tenemos también la identificación de aquellas instituciones que están que certifican o no o que son asociaciones el ejercicio profesional acá se puede ver también la relación que tenemos con organismos o con empresas el año pasado organizamos un concurso con la empresa Sangobain que también lo que posibilita es la relación con las nuevas tecnologías y con la aceptación de esta información para poder transferirla a los profesionales abajo se ve lo que es estable digamos de la institución acá vamos vemos el cronograma FAPA tiene como orden dentro de su programación tener que presentar los cuatro años de mandato nuestro mandato es del 2020 al 2024 esto tiene que ser aprobado en una asamblea plena y se tienen que ir cumpliendo cada uno de los pasos y se van estableciendo la tarea que se va a realizar acá podemos ver que entre esto está la realización de un libro de 100 años de FAPA que es este libro que ahora se lo vamos a entregar enseguida al CAO al arquitecta Nadia SOMEC este libro lo que hizo se hizo fue poder resumir los 100 años de historia a través de una investigación con la Universidad del Uruguay en el cual en el archivo histórico de FAPA podemos ver la representación de lo que sucedió en todas las instituciones de arquitectos de América hay una también un documento del arquitecto Roberto Fernández de los 100 años de arquitectura de América y hay un documento en portugués de los 100 años de arquitectura patrimonial hecho por el arquitecto Nivaldo Andrade y este es parte de los documentos que queremos generar en nuestra institución y que nos den sostén no solamente a la federación sino a cada una de las entidades que promovemos este es el premio ADUS que es el premio al diseño urbano sustentable en este caso fue un premio que se otorgó solamente a vivienda social porque creemos que la sustentabilidad no se puede sostener si no obtenemos viviendas dignas y esto fue una búsqueda de poder generar dentro del programa de las prácticas ejemplares el tema de buscar ejemplos de buena arquitectura en respuesta a la vivienda social acá vemos el ciclo de perspectivas panamericanas dentro de estos eventos críticos este se habló sobre hábitat y que tenía que ver también con la continuidad del premio ADUS esta relación que le digo de la política de la federación perdón esta es la nueva página la nueva página web que se está transformando en una plataforma donde se obtienen los mapas se pueden identificar los países las autoridades de cada uno de eso y toda la tarea que se está realizando la imagen de las redes también cambió para generar toda una comunicación y lo que buscamos en definitiva es generar entre esto de lo estable lo dinámico y lo nuevo esto de la big fapa una posibilidad de una red que le decía un sistema rizomático donde la información y la administración de la información sea compartida creemos que si la federación puede identificar datos puede identificar valores puede generar mapas del desarrollo de la arquitectura en américa es un potencial inmenso para cada una de las secciones nacionales para que puedan comparar y puedan tener estos ejemplos y poder cada vez generar mejor calidad en la institución pero también en la defensa de nuestra profesión y por supuesto en el ejercicio profesional de los arquitectos bueno ahora para terminar quería invitar a la arquitecta Nadia Zomec y a la arquitecta María Elisa Batista que me acompaña a entregarle el libro de los 100 años al CAU en representación de todos los arquitectos de América esto tiene que ver con un símbolo de lo que entendemos que es que nuestras entidades estén unidas que estén fortalecidas que podamos tener la discapacción a través de FAPA y fortalecer a los entidades que son el otro y bueno muchas gracias gracias obrigado Gerardo agradecer a presencia y el apoyo que la FAPA da a esta iniciativa do CAU-BR en el sentido de promover la mayor movilidad profesional de los arquitectos como siempre contamos con el apoyo de la FAPA llamamos entonces para cerrar estas mesas de mucha información que tenemos entonces a palabra del nuestro presidente da UIA José Luis Cortés por favor justicia consulta a presidente Nádia si gostaria de compor a mesa para hacer o encerramento de esta sessão por favor com a palabra presidente da UIA José Luis Cortés informamos que que no faremos o intervalo em función do atraso José e o café já está servido lá fora obrigado con a palabra presidente muy bien muy buenas tardes tengan todos ustedes me siento muy honrado de estar aquí en Brasil en particular en esta gran ciudad que es Brasilia y en esta sede tamarilla que es la embajada de Portugal invitado por el CAO y por IAB a participar en esta reunión sobre las diferentes consejos asociaciones y entidades de arquitectura les voy a pedir primero porque veo que muchos están durmiendo se pongan de pie pónganse de pie por favor un minuto pónganse de pie a ver y vamos a dar un gran aplauso para CAO y para IAB un gran aplauso para CAO y para IAB a ver si ya que tengan dos minutos de paciencia para poder dar un resumen de lo que la Unión Internacional de Arquitectos está haciendo bien primero que nada quiero felicitar mucho a nombre de la Unión Internacional de Arquitectos a todos aquellos que me antecedieron con la palabra he escuchado con mucha atención todas las presentaciones y realmente veo que el esfuerzo que hacemos los arquitectos en todo el mundo es muy grande si escuché con mucha atención todo lo que está haciendo el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y creo yo que es muy estimulante el que ya se esté implementando una ley para el mejoramiento de la calidad de la arquitectura yo creo que es algo que nos mueve a todos para que en todos los países de América pueda existir una ley de calidad de la arquitectura en donde junto con los gobiernos establecidos se definan que no se pueden construir edificios si no son de calidad pero para ello yo creo que tenemos que motivar mucho a la participación de las nuevas generaciones para la Unión Internacional de Arquitectos uno de los objetivos claves es cómo integramos a las nuevas generaciones creo que hay mucho talento y mucha creatividad entre los jóvenes pero necesitamos abrirles espacios muchas de las organizaciones gremiales son clubs de amigos muy cerrados necesitamos abrirnos y estimularlos a participar más una forma como la Unión Internacional de Arquitectos ha decidido hacerlo es motivando mucho los concursos de arquitectura y promoviendo que todos los gobiernos del mundo verá hagan concursos de arquitectura para todo lo que se realiza de obra pública si queremos mejorar la calidad de la arquitectura toda la obra pública debería ser de gran calidad a través de concursos de arquitectura ya sea por invitación o ya sean abiertos pero entendemos que es una forma de incorporar a las nuevas generaciones dos me da mucho gusto haber escuchado a Rui como presidente del Consejo Internacional de Arquitectos de Lengua Portuguesa yo acabo de estar hace poco en Luanda en Angola también con gente de aquí hay su Humberto y muchos otros participantes de diferentes países de habla portuguesa y creo que pude comprobar el gran esfuerzo que están haciendo los países de habla portuguesa a pesar de las grandes diferencias socioeconómicas históricas culturales que hay entre ellos pero creo que hoy en día si queremos avanzar en este mundo globalizado si tenemos que fortalecer los diferentes grupos que están ya asociados y que pueden ayudar a impulsar mucho la arquitectura es decir a nivel de pares ya sea por el idioma ya sea por la cultura ya sea por su ubicación geográfica agradezco las palabras también de nuestra amiga de Francia que nos estimula a que los arquitectos portugueses puedan ir allá y lo mismo la presentación de nuestros amigos nuestra amiga de Costa Rica Costa Rica es un país que ha avanzado mucho en el tema de la sostenibilidad es decir y de la sustentabilidad agradezco las palabras de México de aquí de Marco de la exposición de cómo está la situación en nuestro país Colombia es decir muy elocuente de Estados Unidos el ENCAR creo que es una organización que nos ayuda mucho como parámetro de referencia para la acreditación y la certificación de los arquitectos y de las escuelas de arquitectura de Guinea fue un gran ejemplo escuchar a Guinea de todo lo que está haciendo en esos países de África así como Bolivia con RIM y claro el corolario con la presentación de Gerardo de la Federación Panamericana de Acciones de Arquitectos para la UIA ha sido muy importante en este periodo en que yo he estado al frente el fortalecer las organizaciones regionales tenemos alrededor de 15 organizaciones regionales y cada una tiene un valor específico y muchas de ellas tienen décadas de estar trabajando unidos es decir menciono solo algunas bueno la que nos representa más es la Federación Panamericana de Acciones de Arquitectos en América Latina como dice Gerardo desde hace más de 100 años de existencia entonces quiere decir que estamos unidos desde hace muchos años así mismo está Arcasia en Asia que une a todos los países de Asia así mismo está la AUA African Union of Arquitectes todos los países africanos así mismo está Cialp todos los países de lengua portuguesa así mismo está el CAE el Consejo de Arquitectos de Europa así mismo está FAFA la organización de todos los países de habla francesa yo estuve con ellos hace poco también en África en Túnez y también estuve con el CAE en Bélgica la sede está en Bélgica del Consejo de Arquitectos de Europa y hemos estado tratando de apoyar a todas las organizaciones regionales y yo creo que dentro de este mundo globalizado tenemos que unirnos en estas pequeñas organizaciones regionales algunas no tan pequeñas algunas grandes pero también está FAFA lo que eran los antiguos los países que pertenecían a la Unión Soviética está los países caucásicos que están integrados está Humar los países del Mediterráneo están los países árabes y ahora también nos damos cuenta bueno que está Uemó verdad es decir que ellos están con Francia y con Portugal unidos pero también Raga que nos acaba de mencionar RIM y bueno está por formarse también la Unión de Países de Habla Hispana me informaba Gerardo y está también el Commonwealth que son todos los países de habla inglesa y está el BEFOR que se unen a Hungría a Checoslovaquia bueno la antigua Checoslovaquia y está Polonia y los países bálticos 15 organizaciones regionales con las cuales estamos muy integrados esa es una fortaleza maravillosa y es lo que nos hace estimular para poder corroborar que el principio básico de la UIA es la unidad en el grado en que estemos unidos todos creo que podemos avanzar y podemos dar un mejor mensaje a la sociedad podemos transmitir a los gobiernos establecidos que los arquitectos tienen mucho que hacer y mucho que decir y que podemos realmente mejorar la calidad de vida de toda la población en el sentido en que estemos unidos a nivel local a nivel regional a nivel nacional y a nivel internacional vamos a ser una unión internacional de arquitectos sólida yo agradezco a todos ustedes que pertenecen a la UIA el que estemos aquí unidos porque el único camino que tenemos y no hay vuelta atrás si queremos realmente participar activamente en el mejoramiento de nuestro planeta y mitigar todo el daño que le hemos hecho es la integración si estamos separados no hay manera de que alguien nos haga caso es decir siempre podemos tener diferencias ¿verdad? somos un mundo plural cada quien puede tener una religión diferente pertenecer a un partido político diferente o tener cualquier otra diferencia en lo personal pero algo que nos une es nuestra intención de mejorar la arquitectura y de mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes que viven en el territorio ya sea en el mundo rural o en el mundo urbano y eso es lo que no debemos de perder de vista es lo que nos debe de guiar es el rumbo que debemos seguir y allí es donde está nuestra participación olvidémonos de las diferencias y tratemos de encontrar nuestras coincidencias y tratemos de darle sentido a nuestra existencia como arquitectos para mejorar realmente la calidad de la arquitectura de la que tanto hablamos yo creo que cuando hablamos de la posibilidad de hacer convenios y la posibilidad de intercambiar experiencias hay un principio básico que tenemos que contemplar uno que tenemos tenemos que mejorarnos nosotros mismos tenemos que elevar nuestro nivel de profesionalismo tenemos que elevar nuestros principios éticos como arquitectos y nuestro nivel de responsabilidad tenemos que ser arquitectos responsables pero todos aquellos que hemos estado en la academia sabemos que el título profesional es solamente la base para el inicio de un desarrollo y es lo que les tenemos que transmitir a los jóvenes la arquitectura se enseña mucho por ser proactivos por ser autodidactas por nosotros mismos tener el deseo de superación si no nos superamos y más a hoy en el mundo tecnológico que vivimos y el mundo digitalizado estamos rezagados no somos competitivos y ese es el principio básico si queremos compartir experiencias o convenios con otros países primero tenemos que definir que podemos ofrecer que podemos ofrecer como personas como profesionales y que podemos ofrecer como países o sea si yo me quiero unir con otro país cuáles son las ventajas competitivas que me da Brasil y eso es lo que les tengo que mostrar al mundo las ventajas competitivas de los arquitectos de Brasil y en ese sentido está primero tener una gran autoestima y saber que Brasil es un país fuerte que es un país sólido que tiene una gran experiencia y una gran historia en arquitectura orgullosos de nosotros mismos podemos lograr eso entonces si salimos con la frente en alto diciendo Brasil tiene mucho que mostrar al mundo y puede ser competitivo en muchas cosas pero lo mismo lo digo para cada uno de los países puse de ejemplo Brasil porque estamos en Brasil pero yo creo que hablando también de Brasil es muy poco lo que se conoce en el mundo de la arquitectura brasileña tristemente y yo creo que hay gran calidad de arquitectura en Brasil que se debe demostrar a través de mil formas y de esa manera cuando yo muestre mi capacidad de competitividad en todos los otros países querrán venir conmigo para ligarnos y para poder juntos hacer alianzas y convenios y poder avanzar pero en el grado en que lo podamos hacer primero a lo mejor a nivel de nuestras organizaciones regionales que mencionaba o a nivel de nuestros grupos cercanos por nuestra geografía pero creo yo que lo que nos ha debilitado mucho en las últimas décadas es que no estamos seguros de lo que somos como arquitectos necesitamos fortalecer nuestro principio para el cual fuimos creados fuimos formados los arquitectos tenemos grandes habilidades y tenemos grande sensibilidad que no tienen otras profesiones debemos de estar orgullosos de ser arquitectos y siempre se ha dicho por algo al creador le llaman el arquitecto verdad del universo bueno que palabra tan bonita ser arquitecto pero necesitamos lograr el sentido de pertenencia de nuestra profesión sentirnos orgullosos de ser arquitectos y del país el que representamos y yo creo que allí hemos aflojado mucho en las últimas décadas y otras profesiones han tomado nuestro papel y han tomado nuestro trabajo porque no nos hemos esmerado por mejorarnos nos hemos quedado rezagados cuando otras profesiones han avanzado de una manera impresionante y de esa comparación también la puedo hacer entre países países que se han quedado estancados ¿por qué? por sus sistemas políticos por su nivel económico por muchos factores cuando sus territorios son riquísimos y tienen un gran potencial pero ese potencial no está explotado así mismo nosotros como arquitectos tenemos un gran potencial que no está explotado y debemos estar conscientes de ello entonces yo los estimulo ¿verdad? a nombre de la Unión Internacional de Arquitectos a que podamos ¿verdad? reforzar nuestras metas nuestros objetivos nuestras acciones para que a corto y mediano plazo nos propongamos lograr elevar nuestro nivel de competitividad y podamos lograr elevar nuestro nivel de convivencia y de interrelación entre nuestras organizaciones gremiales y entre nuestros colegas arquitectos en el resto del mundo pero también unidos con otros profesionales somos líderes en el campo espacial tanto de espacio privado todos los edificios que diseñamos o el espacio público pero no hemos podido desarrollar de manera fuerte nuestro liderazgo para convocar a otros profesionales a que nos sigan en lo que pensamos y en lo que estamos convencidos entonces esa capacidad de liderazgo de manejar el territorio de manejar la construcción el diseño es muy importante que lo desarrollemos en la Unión Internacional de Arquitectos tenemos 10 grupos de trabajo en todos los temas 5 comisiones que están trabajando muy activamente y hemos en este año llamado el año del diseño para la salud hemos trabajado intensamente en lo que hoy nos compete a todos y nos preocupa después de esta pandemia hemos quedado todos muy afectados pero creo que los arquitectos podemos elevar el nivel de resiliencia de donde vivimos y de los países en que habitamos entonces creo yo que ahí es donde está el punto crítico el poder elevar nuestra capacidad para mejorar nuestra resiliencia a futuro y ahorita si hablamos de cuestión de resiliencia en los lugares donde habitamos tenemos que empezar por la unidad mínima que es la vivienda y después continuar con todos los mínimos de bienestar que están alrededor es decir todos sabemos que muchas de nuestras ciudades se pueden mejorar que pueden ser más eficientes que tenemos grandes costos en la forma como diseñamos nuestras ciudades entonces uno de los temas más fuertes es cómo administramos de manera inteligente el espacio en el cual habitamos es decir disminuimos los costos de movilidad mejoramos las relaciones con todas las infraestructuras y los equipamientos que necesitamos en materia de salud de vivienda de empleo de recreación etcétera pero para la Unión Internacional de Arquitectos nos hemos propuesto que de aquí a un año en el Congreso de Copenhague que va a ser a principios de julio del 2023 sobre el tema de sustentabilidad y cambio climático todos podamos elaborar una agenda juntos de qué queremos presentar y qué queremos mostrar al mundo además de que es el Congreso en Copenhague en julio hemos junto con la UNESCO determinado que las ciudades donde van a ser los congresos sean las capitales mundiales de la arquitectura así se quiso hacer con Rio de Janeiro lástima que no se llevó a efecto el Congreso pero fue declarada capital mundial de la arquitectura y hoy Copenhague lo va a hacer y qué significa eso que desde enero a diciembre del año 2023 vamos a tener muchas actividades paralelas y previas y posteriores al Congreso no debemos de fijar nuestras acciones en una semana de trabajo en un Congreso sino tenemos que tener continuidad por eso es importante que lo que hoy discutimos aquí sea el inicio de una serie de actividades a lo largo del año y no nos volvamos a ver aquí en el CAO o con IAB y volvamos a reiniciar sino que nos pongamos después de esta reunión algunos propósitos específicos de qué hacer durante este año felicidades a todos enhorabuena y les deseo mucho éxito y que estemos todos unidos muchas gracias bueno queridos todos que están aquí son todos queridos yo creo que las palabras de José Luis nos inspiran a continuar y a luchar por la arquitectura en Brasil y en el mundo los mis consejeros que están aquí saben el cuanto me emociono con la diversidad y los presidentes también con la diversidad de nuestro país yo siempre fico emocionada a cada reunión a cada plenaria con todo que somos brindados con las diversas regiones de nuestro país que es un territorio continental y que me emociona cada vez cuando yo veo a participación de todos y hoy entonces tuvimos brindados también con los hermanos con los hermanos con los hermanos con los hermanos con todos que están aquí con la diversidad y al mismo tiempo con varios puntos comunes que nos emocionan y que nos unen como dice José Luis da UIA entonces nada más nos resta do que seguir juntos unidos lutando pela arquitectura con divergencias con posiciones diversas con confrontos mas con unidad yo creo que es ese es el recado y para eso no estamos terminando aquí nosotros tenemos amanhã un día de trabajo entonces son tres días que tenemos aquí trabajando y vamos buscar aciones concretas y soluciones para esta nuestra unidad entonces para eso yo quiero decir que muy emocionada pezo que todos vengan para acá para que a gente tire una foto de ese momento que aún no es el final pero que es un punto que muestra la nuestra unión y la nuestra alegría de defender la arquitectura en el mundo gracias 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 Acho que dá para baixar aqui na frente, não é? Se alguém pudesse vir lá em cima, o próprio é melhor. Não, estão subindo lá também? Presidente, põe as cadeiras para frente, eu acho melhor colocar as cadeiras para frente, vocês não... Ei, ei. Quem está aqui, coloca as cadeiras para frente, vocês ficam atrás de lá, a cadeira, a primeira cadeira. Vocês ficam mais na frente, mas a gente... Não, cara, ele quer que a gente faça as cadeiras para frente. Isso, porque aí o corpo fica próximo. É que guarda aqui. O corpo fica igual. E quem quiser sentar e a pessoa ficar atrás, mas não vai ficar em pé. Eu acho que você fica com a cadeira de pé. Só abaixa aí, nesse aqui, ó. Eu acho que você fica com a cadeira de pé. Eu acho que você fica com a cadeira de pé. Eu acho que você fica com a cadeira de pé. Eu acho que você fica com a cadeira de pé. Agradecemos todos e todas por esse rico espaço de troca. E agora nós ouviremos o produtor do documentário Tudo é Projeto. E depois a apresentação do documentário. Estamos atrasados. Eu acho que você fica com a cadeira de pé. Eu acho que você fica com a cadeira de pé. Eu acho que você fica com a cadeira de pé. E depois a apresentação do documentário. E depois a... É, não... Obrigada. 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 Obrigada.